Boa noite, YouTube! Boa noite, Stefano Boldarini! Boa noite, galera! E aí, pessoal, tudo bem? Galera chegou aqui pra arrebentar, tá todo mundo super empolgado, com caderno e caneta na mão. E, gente, essa é a primeira live que tem um fã-clube do convidado aqui. Ó, o Trovato colocou aqui, ó, mais um do fã-clube, Gat, aguardando. Ei, Gat, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Que honra! O Gat não aparece muito nas redes sociais por isso. Porque quando ele aparece, é um alvoroço, as pessoas se atropelando nas câmeras, nos comentários, é um pouco difícil. Hoje vai ser Gatificante ABS, é duplo. Meu Deus, vocês se superam a cada dia. Bom, tá, coloca o Gat pra apresentar, né? E aí, Fábio, tudo bem? Eu não consigo chamar de Fábio. Ah, tudo bem. Pode ser Gat. Depois desse monte de trocadalho, tá ótimo por Gat. Se apresente enquanto o pessoal vai chegando e daqui a pouco eu apresento mais o que é esse projeto. Mas fala aí, quem és tu? Bom, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo. Obrigado pela Karen, pelo convite. Tamo junto sempre que quiser a minha presença, estarei presente. E, bom, e valeu pelo Flam Clube. Cara, eu tô me sentindo quase um... Tô quase me sentindo famoso. Vou falar pra minha mãe. Ó, deu certo, mãe. Cresci na vida. Trinta depois. É. Vou pintar isso aí depois, esse negócio. Bom, pessoal, é isso aí. E bora direto, Karen? Fica à vontade. Calma, gente. Pô, Gat, valoriza o seu passe, cara. Bom, beleza, pessoal, eu vou colocar lá depois, vou falar um pouquinho mais, mas me sigam no meu canal, né, no YouTube, que tem, assim, muitos vídeos, tem sete. E na tendência, na atuada que eu tô, até ano que vem vai ter 14, tá? E... Vai ter alguma live com o Gat sobre marketing pessoal, estarei? Eu tô precisando, tô precisando. Já faz um conjunto com o Trovato de vídeos, que, ó, o Trovatão, que eu falei aqui, falou que tinha vídeo até 2.072, hein? É verdade, a gente dá uma dica com o Gat. Eu não tô desejando nenhum mal do Trovato, mas se acontecer qualquer coisa com ele, a gente continua vendo o cara dele postando novidades até 2023, cara, impressionante. Eternizando o momento. Exatamente. Fala o nome, que eu acho o nome incrível do seu canal. O meu canal, pra quem quiser seguir, seja no Instagram, seja no YouTube, é Pulo do Gat. Ah, Pulo do Gat. Ah, 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 ah lá, ah, 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 ah. Ah, eu achei incrível, eu achei incrível. É isso aí, pessoal. Então, me sigam lá. O Instagram também eu tô movimentando bem um pouquinho, mas pretendo dar uma melhorada. Assim que a gente fizer a nossa live do aprendizado de marketing. E é isso aí. Gente, esse aqui é o Eu Compartilho. Boa noite pra você que chegou agora e não sabe de que que é essa live. quem me segue já sabe que eu falo sobre Excel sobre Dashboards, mas esse mês de julho eu chamei colegas pra vir aqui compartilhar conhecimento, e eu não usei o critério de número de seguidores nem vídeos postados, como vocês podem ver que o Gat acabou de explicar, que ele não é o maior youtuber em termos de postagens né? Tô angariando pessoas pro canal da Karen, com meus 700 inscritos Mas o Gat tá aqui porque eu adoro a didática dele, além dele ser um cara com conhecimento absurdo eu gosto muito da leveza que ele passa o conteúdo, a didática eu acho incrível e ele é do mesmo mundinho que eu, que é o mundinho de pessoas, entendeu? A gente não vem do mundo da internet, a gente vem no mundo de ajudar os usuários assim ó, olhando pras pessoas sala de aula né, Gat? Então você aprendeu desse jeito, né? É, eu sou administrador de empresa de graduação eu era financeiro numa empresa de construção achava que eu era o cara do Excel, até que eu descobri que eu não sabia nada Todo mundo descobre isso um dia Exatamente, daí eu comecei a estudar mais a fundo e hoje eu tenho certeza realmente que eu não sei nada e a vida que segue eu tenho expectativa daqui 20 anos o meu discurso seja o mesmo Isso aí, interessante Se não seria Tá tendo retorno meu ou é seu? O que que é? Tá tendo retorno? Acho que pode Quando eu falo Ah, pra mim é que tá tudo certo É que às vezes pode ser o seu som, né? O seu microfone tá muito parte e não sai, não é? Ah, pode ser, vou tentar deixar ele mais longe aqui Se o Gat for falar, você dá um tapinha no seu microfone Eu deixei mais longe, acho que aí já vai já Vamos ver Ah, já deu Acho que já deu já Tá Bom, mas o Gat tava no meio da apresentação que ele veio do mundo que ele achava que sabia Excel todo mundo já passou por isso Inclusive, pra dar aquela movimentada aqui O Gat vai compartilhar o que ele trouxe, né? De conhecimento pra gente E essa é a hora que você aí Do YouTube, do outro lado da telinha Compartilha também Pra compartilhar Agora pra começar a compartilhar direito, né gente? Não vai no meio da aula Ah, agora eu gostei Eu tenho certeza que vocês vão pirar Então aqui embaixo Tem um botãozinho pra você compartilhar isso Nos links, nos grupos de Excel Tem gente que só compartilha figurinhas E piadas, sim E o Gendão E o Gendão Você acredita que até hoje tem o Gendão? Cara, passou A gente não acredita? Não é uma coisa que não passa de moda O Gendão O Gendão é muito cringe, né? Ah, isso é O Gendão é cringe Meus filhos com certeza não sabem o que significa Ou sabem Ou sabem Tudo bem Tudo bem Então aí vocês vão compartilhar o link aqui dessa live Com os amiguinhos de vocês Com aqueles que gostam ou precisam de Excel E se você não tem amigos que gostam ou precisam de Excel Ah, não, na real Arruma outro amigo, né? Porque se você não tem amigos que gostam de Excel Reveja suas amizades Fala aí, Gat Tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa de Excel Eu não vou falar nada Porque minha esposa não sabe nem Colocar, ó Pintar selo Ela me chama pra fazer qualquer coisa Então se eu for falar isso Ela me bate depois Então Mas ela precisa de Excel? Não, porque ela tem um marido que faz Então é beleza Ah, tudo bem Exatamente Exatamente o meu Quase ideia Exatamente não, né? O meu caso é o contrário Esse é o cenário O pessoal acha que eu sei Caramba de Excel E o pior Quanto é um segredo É que só pra vocês Às vezes eu entro no grupo de alunos E esqueço de trocar o nome do Stefano E sai as respostas no nome do Stefano Eles acham que o Stefano é mais especialista Mas sou eu Mas não conta pra ninguém É o melhor marketing possível, Stefano Deixa os outros fazerem e aparece seu nome Nossa, Stefano Ah, eu esqueci de trocar o nome Mas tudo bem Tudo bem E só pra finalizar Quem compartilhou, galera Dos grupos de WhatsApp Onde quer que seja Coloca a hashtag compartilhei Pra gente poder te agradecer E saber que você tá junto com a gente Nessa corrente do bem, beleza? Eduardo, obrigado por ter compartilhado Eu sei que tem bastante aluno da Shoei Tem bastante aluno do YouTube Tem gente que veio pelo Gat E o Gat veio tão pronto pra passar o conteúdo Que ele vai apresentar o tema da aula dele E até a Lu Vocês acham que é tudo sem querer? A luz e a roupa fazem parte do conteúdo Ó, estão vendo esse cenário mais assim Terror Tá vendo? Tipo assim, escuro embaixo A roupa preta Vai, não vou mais falar não A aula é sua, meu amigo Belezura Vamos lá, então Pessoal Bora, bora Ai, pera Não fiz as perguntas Tem duas perguntas pra te fazer Duas perguntas pra fazer Ixi Tá até no papelzinho Então isso não veio da live Esse conteúdo que a gente vai aprender hoje Pode ser usado por qualquer pessoa Em qualquer nível de Excel? Praticamente todo o conteúdo sim Praticamente todo o conteúdo Vai ter uma coisinha ou outra Que é mais avançada Mas assim, é mínimo Mínimo, mínimo A grande maioria vai poder ser usada Mas se seguir junto com você o passo a passo Vai poder usar tranquilamente Aqui é zero e um, Gat Eu posso então dar um check? Sim, senhora Binário Pode Ok, ok E é tudo de grátis? É tudo de grátis Então a gente pode começar a aula Bora, bora De nada Bora lá, bora lá Compartilhando Já tá vendo Já compartilhou minha tela aí? Pronto Tá na tela E olha lá Tô fazendo minhas alinhas de marketing Fiz até uma telinha de abertura Pessoal E Vou começar a falar um pouquinho pra vocês aqui Eu brinquei um pouco com funções e fórmulas E funcionalidades de gente que fuça Né, de quem fuça O O porquê do quem fuça, né Tem muita coisa obscura aí no Excel De coisas antigas De versões antigas Que foram ocultas Aquelas ferramentas herdadas Ou até mesmo funções não documentadas Ou até mesmo Criatividades de usuários, né Que a gente foi coletando no decorrer aí com a comunidade Pessoal compartilhando conteúdo Tem muita coisa aqui que é do Benito Do Trovato Da Karen Milago Da própria Karen Pessoal, eu peguei assim Um compiladão de muita coisa Que eu já vi No decorrer, né E que no final de contas Não é cópia, né Eu tô compartilhando O que já compartilharam E até mesmo citando as fontes Então, por favor Sempre compartilhem Você pode esperar Pra eu explicar alguma coisa Que ninguém nunca tem explicado Desiste de explicar Desiste de explicar E assim Uma das melhores formas de você aprender É explicando algo que você aprendeu, né Então Estou aqui fazendo isso Beleza, pessoal Então, bora direto Começando aqui com a primeira planilhinha Eu fiz um arquivão aqui gigantesco Cheio de coisas Eu tenho dois arquivos Deixa eu até deixar o outro aberto aqui Tenho dois arquivos Que eu vou utilizar O primeiro de todos É uma funcionalidade Chamada Justificar, né O pessoal tá O Karen tá Eu acho que com retorno ainda Vê se é o seu microfone Deixa eu ver Era ele mesmo Agora eu não me ouço Eu tô quase falando Aquele sanduíche Sanduíche Pessoal Eu não sei se já aconteceu Alguma vez com vocês Em algum momento Da vida de vocês Que você teve que pegar Um texto na internet Colou em células E ele veio assim Por exemplo Quebradinho, né Ou se não Ele veio todo num textão E você também queria quebrar ele Então tá aí Uma das funcionalidades Que pouquíssima gente sabe Conhece ou usa Que é quando você tem Vários textos quebrados em células E você quer juntar tudo Numa célula só Sabe quando você pega Um relatório Que alguém montou E colocou aquela coisa Mais ou menos assim Veio lá Mesclou célula Vou falar bastante Sobre mesclar célula Maravilhoso Então lá coloca Aquela data Ele coloca observações Ali na frente Enfim Várias coisas E o cara não mescla aqui Ele colocou a data Mescladinho E aquele colocou Eu falei hoje O cara não atendeu Né E fica aquela coisa Linda maravilhosa Você tem que ficar Depois Tudo que você conseguir Dar azul O povo agradece Ah beleza Beleza Valeu Então assim Tudo que Você já deve ter pego Alguma coisa mais ou menos Desse jeito Seja que você pegou online Seja que você pegou Assim num textão Que alguém fez Você está querendo juntar Tudo numa célula só Ou se não separar células Enfim Para isso existe um recurso Bem bacana Chamado justificar Tá Então eu vou pegar Por exemplo Essas células aqui Eu quero juntar tudo Numa célula só Eu vou pegar um espaço físico Aqui na minha direita Que eu imagino Que vai caber Esse meu texto Tudo bem Então eu selecionei Esse espaço físico Que vai caber Ou se não Eu posso também Ampliar bastante O tamanho da minha coluna Selecionar essas células Tá Tanto faz Qualquer um dos dois Está tranquilão Ou eu seleciono O espaço físico Que eu imagino Ou eu aumento O tamanho da coluna Vou lá na direita Naquele grupinho Chamada edição Que esse grupinho Por si só Eu acho que já dá Uma palestra De algumas horas De coisas que o pessoal Normalmente não sabe Não conhece Não usa E aqui nós temos O botãozinho Preencher Vou falar um pouquinho Sobre ele Ainda no decorrer Da live também E tem esse botãozinho Justificar Se eu clico nele É o que acontece Pronto Juntou tudo É nada É nada Eu quero saber Para quem Isso aqui foi novidade Te escreveu aqui Peraí Novo Um botão Eu sou a favor Do que? Preguiça Se dá para fazer Com um botão Eu não farei Gatti Você é pai? Sou de dois filhos Tá Qual a idade Do seu mais velho? 12 anos Vai fazer 13 agora Inclusive Daqui 10 dias Sabe uma coisa Que eu acho Muito complicada Tá te dando retorno ainda? Mudei uma configuração Não Ah então Não Agora tá suça É Meus filhos Meu filho tem 18 E minha filha tem 14 E aí Há um tempo atrás Sei lá Ele tinha uns 10 anos E aí eu falei Se acabou já a lição Ele já Eu falei Mas não era para você escrever um monte de coisa? Ah não Eu entrei Isso há uns 8 anos atrás Ele falou assim Eu peguei meu celular E apertei um botão E aí você fala E o celular vai escrevendo Eu fiz isso no Word E já mandei a professora Falou que aceita Nesse momento O meu lado mãe pensou Que absurdo Mas o meu lado tecnológico E empreendedor Pensou Tá certinho Cara Eu fico mesclado Eu fico mesclado também Com essas coisas Eu fico pensando Que absurdo Mas ao mesmo tempo Eu penso Não É a realidade deles agora Mas que geraçãozinha Que não bate uma palma Não Precisa Não bate uma palma Eu falo com o meu filho também Mas é a mesma coisa O meu filho também de 4 anos Agora já Já começando a ficar um pouquinho mais Assim Mas já Desde o ano passado Ele pegava o celular e falava Animais que brigam com não sei o que No celular Para poder ver vídeo no YouTube Eu falava Cara Então esse recurso que você mostrou aí Eu comecei em uma palestra Falando sobre isso A gente vai brigar até quando Com a praticidade É difícil para quem tem filho Quando a gente vira adulto A gente quer tudo num botão Botão só Para que gente É a mesma coisa esse cara aqui Se eu tivesse juntado assim Deixa eu tirar o Leonardo da 20 da frente Trazer um pouquinho de espaço aqui Preencher Justificar Tudo numa coisa só E daí você pode desmexclar Essa maldita célula E também para dividir Se você está tudo num textão só E você quer separar Mesma coisa Você vai Seleciona um espaço Que você queira fazer a separação Preencher Justificar E está pronto Ele quebrou também Eu acho que eu vou fingir Que eu já sabia essa Só para Não, está bom Eu tenho certeza Nossa, gato Espero que alguém não conheça esse recurso Pode continuar Bora lá Vamos para outro aqui Que é bacana também Esse outro aqui Também é outro ganhador de pedidos Que as pessoas falam Meu, pai do senhor Não sabia que esse negócio existia E é Assim São duas formas Legais de resolver esse cara Eu vou fazer De um jeito Mais braçal E depois de um jeito Mais simplificado Tá bom Vamos entender Essa tabelinha que está aqui Olha lá Boleto E daí eu pergunto para você Karen Que você manja para caramba De marketing O Stefano também Em que lugar você começa Sempre Que você começa falando do preço Existe alguma coisa Que você começa falando do preço Não Não Geralmente eu não começo Falando do preço não Não faz sentido Não Normalmente você fala O seu produto Você explica Fala as qualidades Quando o cara pergunta o preço Você faz um malabares E depois você fala o preço Sim Então a mesma coisa A tabela Não faz muito sentido Você falar quanto que custou Algo que você nem sabe o que foi Então está lá O boleto O CPF O CPF do boleto A idade Do CPF do boleto Do CEP O nome Opa, beleza Nome Então é o CPF do nome Com a idade E o CEP do nome E o tipo É o tipo do boleto Da mensalidade Meu pai, né O negócio Tudo bagunçado Esse negócio E pior que quando você pergunta Para o cara que fez Para ele é tão óbvio Ele explica tipo Mas é óbvio Poxa Ou se não Às vezes é uma extração Do banco de dados Que o cara Fez aqueles joins Aquelas queries Tudo Juntou do jeito que foi E o cara Está aí a sua query Não enche o meu saco Está aí o que você queria E vem tudo bagunçado E você tem que juntar Arrumar essa tranqueira De que você pode fazer aqui Como que arrumaria Esse cara Bom Eu quero primeiro O nome Depois O CPF Depois a idade Depois o CEP Depois o tipo do boleto Depois o boleto Tá aqui minha ordenação Do jeito que eu queria Como que eu posso Pegar essa coluna E colocar a primeira Ah, Fábio Recorta Vem aqui Insere Células recortadas Beleza Vem aqui Recorta Células recortadas Ou você não faz o mesmo Aqui pro fim E vai adequando Tá legal A maioria ia fazer Várias colunas em branco Antes de começar Pode ser Abre uma caixinha Deixa tudo Isso Copia Cola Copia Cola Copia Cola É ou não é? Pessoal Eu costumo brincar Que não existe O jeito certo Ou errado Existe o jeito Que resolve Se você faz Na mão Se você refaz A tabela Na mão Porque você não sabe Fazer mais absolutamente nada Você consegue fazer assim? Vira que segue O que eu tento sempre trazer É que sempre existe O One Best Way O melhor caminho possível Pra você adequar O seu processo E ser mais produtivo Se você faz Tudo na mão Você vale menos Em questão de valor hora Do que aquele que faz Em 10 segundos Tá bom? Então Sempre a gente tenta Ser mais produtivo Pra valer mais No trabalho Valer mais Nas suas atividades E sobrar tempo Até pra eu tomar um cafezinho Então ali Esse cara aqui Eu quero jogar pro começo Eu posso selecionar Essa coluna Aqui na parte Mais periférica Eu deixo posicionada Minha célula Ela aparece Essas quatro setinhas Eu dou um clique E começo a mover Eu tô movendo Na minha coluna Tá Só que se eu soltar aqui Ele vai sobrescrever A coluna que tava aqui No lugar E essa outra Que é a coluna G Vai ficar um espaço Em branco Coisa linda Não é isso que eu quero Então conforme Eu estou andando Eu posso segurar A tecla Shift Que a tecla Shift Significa reposicionamento Enquanto eu tô movendo As células E olha lá Soltei Vou pegar essa coluna 6 E A Start segurando Shift Soltei Pronto Isso funciona Tanto pra coluna Quanto pras células Imagina só Que você tem Aquela sua listinha Lá de Mensal Trimestral Anual E daí você fala Ah, faltou o bimestral Você coloca o bimestral aqui Você fala Não, mas ele tinha que estar aqui Você recorta Cola Recorta Cola Recorta Cola É ou não é? Sim Quer dizer Algumas pessoas fariam isso Poderia Não, de novo Poderia Resolve Resolve o problema Resolve o problema Mas olha só Peguei esse cara Arrastei e soltei aqui Olha lá que beleza Segurando Shift Meu Deus Coisa linda Gente, quem tá amando o Gat? Coloca assim Gat e eu te amo É profissional Começou o fã clube de novo Vou começar aqui Meu Deus Tô adorando Boa, boa, boa Então aqui, pessoal Dando sequência Uma outra forma legalzinha de fazer Essa aqui é uma forma Que todo mundo conhece Mas ninguém conhece Vocês vão entender o porquê Dessa coisa sem noção Todo mundo usa pra um monte De outros recursos Mas ninguém usa pra esse Esse aqui eu aprendi Com o Felipe Galberto Diga-se de passagem Eu devo algumas horas De consultoria pro Felipe Galberto Também O cara é um gênio É Vou colocar então aqui A coluna que eu quero Primeira Essa aqui era a última coluna Depois os dois, três, quatro E essa aqui cinco, né? Legal Eu fiz a minha ordenação numérica Aqui no topo Certo? Se eu pegasse uma tabela Por exemplo Que nem essa daqui Vou selecionar só essa matriz de célula Onde eu tenho meu cabeçalho Vou pedir na guia dados Classificar Eu consigo classificar na vertical Baseado em qualquer uma Das minhas colunas Que estão marcadas aqui Certo? Por quê? Tá com o cabeçalho Tá marcado meus dados Contém cabeçalhos Eu consigo classificar Qualquer informação Na vertical Maravilha Só que olha só O que eu poderia fazer Eu vou pegar todo mundo Inclusive os números Que eu coloquei lá em cima Ou aqui em classificar E agora Eu não vou mais pedir Para ele classificar Na horizontal Onde ele está pegando Os números Como cabeçalho Eu vou pedir aqui Em opções Para ele pegar Da esquerda para a direita A classificação E eu dou um ok E aqui Ele nem me traz Mais cabeçalhos Como opção E olha só Qual é a classificação Que eu quero A primeira linha Quando ele classificar Essa primeira linha Ele vai colocar Um, dois, três, quatro, cinco, seis E todas as colunas Vão ser reclassificadas Pronto Está liberado Falar a palavra na live Galera Está liberado Meu Deus Que maravilha Então bastou Você incluir Uma linhazinha lá no topo E colocar seus números Do jeito que você Quer fazer a classificação Isso aqui Pode ser resolvido De um monte De outras formas Power Query E tudo mais Isso aqui é um jeitinho simples Quando as pessoas fariam isso Com um Power Query Ou gravarem uma macro Que faz isso Ou quando a gente Vê o nome da live Com as coisas mais obscuras Você já imagina Um cientista maluco Fazendo várias É, o cara vai abrir Ó, obscuro Pela preta Pela preta Pela preta do VBR Não precisa Bom Belezura Belezura Vamos lá Esse daqui é um recurso Mais conhecido Assim em geral Mas poxa Ajuda tanto E eu vou mostrar Algumas formas Para a gente resolver Esse cara Sabe quando você pega Uma estruturação de novo Extração de banco de dados Veio de um texto De algum lugar E veio nesse formato Ano, mês, dia Só que tudo junto Simplificado E eu quero separar Esse cara E transformar ele em data Muita gente faria o que? A direita Dois caracteres Para pegar o dia Ou extrair texto Para que ele pegue Do quinto caracter Dois caracteres Para ele pegar o mês E depois O esquerda Desse cara Quatro Para depois Fazer a função data É uma possibilidade Funciona Funciona Outro jeito Que é um pouquinho Mais simples Deixa eu só pegar Esse cara Recortar E colar Aqui do lado Para deixar ele salvo Outra forma Que é um pouquinho Mais simples Eu vou pegar Essa coluna Que é que eu quero Que ele faça A divisão Vou na minha guia dados Que eu brinco aqui Que na minha guia dados É onde os bruxarizos Do Excel acontecem Que tem um monte De coisa doida Que tá pra fazer aqui E eu vou aqui Em texto para colunas No texto para colunas Ele abre aqui E você vai falar Fábio, mas você não quer Dividir nada em coluna Opa, não Não quero Mas, de novo Da criatividade do pessoal Que conhece a ferramenta Realmente Esse é outro aprendizado Que eu tive No decorrer aí Você olha e fala assim O cara conhece tanto A ferramenta Que ele usa coisa Que não é pra aquilo Pra resolver aquilo Então eu vou colocar Delimitado Delimitado pelo quê? Tanto faz Por nada Eu não quero delimitar Isso aqui Avançar E olha lá O que ele pode fazer Quando eu avanço Ele permite Que eu classifique As minhas colunas Escolha quais eu quero Importar ou não Quais eu quero Dividir ou não E tudo mais E aqui eu tenho A opção De transformar E já converter Essa minha coluna Pra data Só que eu falo Que essa minha data Está no formato Mês, dia, ano Quando eu der Eu concluir Tá pronto Opa O que eu errei aqui? Isso aí é o tipo Da live Bem tradicional Ao vivo Ao vivo Maoi Mês, dia, ano Importar Tá lá Será que é porque E agora Não, deve ser porque Tem gente na coluna D E aí ele tem que separar Ah não Não sei Não tem nada não Gente, eu já fiz esse exemplo 418 vezes Eu vou descruzar os braços Vamos tentar mais uma vez Vamos lá Mais uma vez Senão eu vou só Pra próxima Só Tá bom Data Mês, dia, ano Ah, porque É ano É ano, mês, dia É dificulta a vida Né, amigão Gente, ele fica nervoso Com esses fãs O assédio Mexe Então, são muito assédios Gente, por favor Parem Ai, que legal isso aí Eu não sabia Eu ia separar E depois juntar É Ou ia dar o preenchimento relâmpago Vai É isso que eu vou falar agora Esse cara é maravilhoso Né Pronto Ano Mês Ano, mês, dia Tá aqui Beleza Outro cara É o preenchimento relâmpago Que a cara acabou de citar Né, esse cara é maravilhoso Também, preenchimento relâmpago Eu, assim Quando eu descobri ele Foi lá em meados de 2014 Eu olhei No 2015 Acho que foi 2015 Eu olhei pra ele e falei Cara, isso aqui não é possível Não é possível Que dá pra fazer um negócio desse, né Então Pra quem não conhece Basta eu escrever Numa sequência Tipo, eu tô numa coluna Que está logo ao lado Ou sequencial A essa tabela Não pode ter coluna em branco Tá bom Vou chegar aqui E vou escrever, ó 01 Barra 01 Barra 2017 Enter Acabei de escrever O primeiro formato que eu quero Quando eu der control E Vai dar um pouquinho De erro aqui Porque Existem dois padrões, né O ano O dia E o mês Na verdade Eles estão com esse 01 E o pior Tem um 01 aqui, né Então ele vai sempre Da esquerda pra direita Então ele vai entender Que eu peguei esse cara Ele é um robô É um robô É um robô que às vezes Faz umas Cabeçadas aqui Mas ele resolve Então eu vou chegar pra ele Vou dar control E Ele resolveu Mas nem tanto, né Então eu vou chegar aqui Em outra célula qualquer E falar Não, amigão Ó Aqui é 12 Barra 01 Barra 2017 Enter Opa Já começou a resolver Vamos no outro qualquer Ó Mês 3 Tá Então é 07 Do 3 De 2017 Pronto Agora tá tudo certo Dá uma ajudinha pra ele, né Porque ele tem que ter uma lógica, né Ele tem que entender a lógica Ele sempre pega da esquerda pra direita Então ele vai entendendo padrões Se eu deixasse do jeito que tava Ele ia entender como sendo O segundo e o terceiro dígito Que ele tinha que colocar Tanto aqui Quanto aqui E depois ele pegava os 4 dígitos E colocava no fim Né Então agora eu Demonstrei a lógica pra ele Ele seguiu Adiante Beleza Beleza Top Como estamos aí, tudo bem? Tá Depois você vai ver os comentários De pessoas apaixonadas por você Mas Maravilha Porque agora todo mundo Achou coisa nova Todo mundo colocou novo E eles foram tão fofos Que te ajudaram A ressuponder que era o ano O mês e o dia Belezura O povo é da hora aqui O povo é amigo Aí sim Muito obrigado com os amiguinhos Pessoal Vamos lá Vamos criar um desafiozinho básico Eu vou pegar e colocar a data de hoje aqui Esse atalho Vale o like O contra o ponto e vírgula Ele coloca a data de hoje na célula Isso aqui é um dos atalhos maravilhosos que existem aqui no Excel Ai Gat Eu vou dar umas aulas pra você depois Vai de novo Gente O Gat mostrou uma coisa muito incrível Você pega uma célula Vai Agora vai Apaga Eu vou escrever Olha como eu escrevo rápido Opa Tá lá Contra o ponto e vírgula É a mesma coisa que fazer a função hoje Sei lá É a mesma coisa que fazer a função hoje A única diferença é que a função hoje É uma função volátil Então se entrar amanhã Amanhã é amanhã Beleza Hoje Se eu dou o contra o ponto e vírgula Ele grava realmente a data de hoje na célula É escrito Beleza Coloquei a data de hoje Agora imagina que eu quero fazer uma sequência de 10 dias Todo mundo já vai pensar Opa Linda Maravilhosa Alcinha de auto preenchimento Que você vem aqui Vou preencher por mais 10 dias Arrastei pra baixo Preenchi 10 dias aqui sequencialmente Bacana Mas e se eu quisesse agora preencher esses 10 dias Tirando os sábados e domingos Sem problemas Arrasto pra baixo Cliquei na opção de auto preenchimento Preencher dias da semana Isso é incrível Isso aqui é maravilhoso também A única coisa é que isso daí é um recurso novo Que chegou no Excel Em 2000 e... 2001 Em 1900 e... Eu acho que já tinha desde 1985 Tá? Eu não tenho certeza Senão deve ser 87 Não, mas no Office 97 tinha já Tinha já Já, já tinha Salsinha de auto preenchimento com data Vixe Isso é muito legal Ajuda pra muita coisa, né? E daí... Agora de novo vem aquele desafio, né? O bacana é que eu gosto de sempre desafiar meus alunos Quando você fala um negócio Sabe essa coisinha que você faz pra 10 células? Faz pra mil De que jeito que você faz? Faz pra 100 mil De que jeito que você faz? Se fizer careta, tá errado Se fizer careta, você falar Hum... Ou se a resposta for Vou pegar esse negócio Colocar aqui pra baixo Botar uma pedra E tomar um café E depois eu volto Tá errado também, né? Não preciso falar Que esse negócio Talvez você esteja fazendo De uma forma um pouco lerda É... Eu vou pegar Vou colocar a data, por exemplo, aqui 1 do 1 de 2019 E eu vou passar um desafio mental aí pra vocês E deixar 10 segundos vocês pensando Eu quero que vá Até 31 do 12 de 2022 Então eu quero que vá Até 31 do 12 de 2022 Sequencial aqui Pra baixo Removendo os sábados e domingos Tempo É o tempo de eu tomar mago Tá Será? Será? E eu vou guardar O meu pensamento aqui Primeiro pra um Ou um da resposta Eu não passar vergonha Então eu vou fingir aqui Qualquer um dos dois é válido E eu Se tem uma coisa Que eu não tenho vergonha De não saber Acho que a gente tem 5 segundos de delay Do outro lado Mas eu acho muito legal Acho que eu me identifiquei com você Quando a gente começou a conversar Com o seu pensamento de Se tá tudo bem Pra você digitar 100 células na mão Serve a sua vida Cara Mas é isso Virou 100 mil Né? Você não sabe Tem uma maneira mais fácil Exatamente O ponto é o seguinte De novo Sempre existe uma forma mais fácil E o jeito que você já faz Não é o jeito errado O importante que você sempre saiba É que tem uma forma melhor Tem algum jeito melhor Ah, Fábio Eu vou pegar Vou colocar um VBA Pra fazer loop Um dual Para que ele pare Para que ele pare No 100 mil Para quantas Cara Divirta-se O importante é você fazer Eu vou pegar essa célula Então que eu preenchi Minha base É a partir dela Que eu quero que ele siga Beleza Melhor deixar pra lá Vamos lá então pessoal Selecionei essa célula Que é a minha base Que eu quero que siga adiante Na vertical E lá na minha guia Página inicial Lá no cantinho da direita No meu grupo edição Tem de novo Meu botãozinho preencher E é nele que eu vou E lá tem O botãozinho série Esse botãozinho série Nada mais é Do que a minha alcinha De auto preenchimento Então a alça De auto preenchimento Já é um atalho Tá gente? Já é um atalho Eu já posso Quando eu arrasto Já é uma forma Mais rápida de fazer Só que pra coisas Muito longas Não é muito interessante Usar ela Então aqui Eu quero que ele cresça Eu quero que ele Essas minhas datas cresçam Em coluna Tá? Eu quero que ele vá pra baixo De data O tipo de dado Maravilha E aqui a unidade de data Eu quero somente Os dias da semana Legal Sábados e domingos Vão ser removidos O incremento de um em um dia Até o limite De 31 do 12 de 2022 Tá pronto Ah, eu confesso Que eu ia chegar Até metade Só que antes Eu ia ter decorado Qual é a data Que corresponde Ao dia Do 31 do 12 Eu ia pegar O 45 mil E tal Perfeitamente Poderia ser Você poderia colocar A data Do 31 do 12 De 2022 Formatar Pegar ele 44 926 E jogar adiante Mas dá na mesma No final de contas Mas dá na mesma Essa daí É mais inteligente Quando tem que ficar Pensando qual que é o número E ficar anotando Num caderninho Exatamente Que é outra coisa Que eu brinco também Com meus alunos Eu falo Gente, você está com uma Planilha de Excel Na sua mão Se você pegou uma calculadora Um caderninho Ou uma régua Alguma coisa Você está fazendo errado Você tem toda uma planilha Para você Divirta-se Nas soluções Mas tenta pensar Tem que ficar Aquele sinal de alerta Eu estou ciente Que eu estou fazendo errado Vou continuar fazendo Mas estou ciente Aqui tem bastante régua Para dar uma alinhada Nos objetos Eu já vi bastante gente No presencial Acontecia A pessoa botava assim Só para Bota o objeto Com réguinha Para ver se está Tudo certinho Cara do céu Eu já vi muito disso também Acontece Acontece Olha lá Data de série útil Agora vamos entrar Um pouquinho Só naquele outro conceito Eu já vou entrar No 365 Funções matriciais Aquela coisa toda Que também tem Uma brincadeirinha Que eu vou fazer com vocês Com os feriados Bom Primeiro de estudo Vamos falar um pouquinho Sobre feriados Isso aqui é outro assunto Já batido Mas é sempre bom citar Os feriados Nós temos os feriados móveis Temos os feriados fixos No Brasil E que nós temos Como fazer cálculos Para todos eles Karen Quando que cai A Páscoa? No momento Próximo feriado Dia dos Pais Eu não faço a menor ideia Do dia que cai Não Mentira Dia dos Pais Isso aqui é domingo Dia dos Pais É domingo Mas o step Colou no Google Não sabemos aqui Mas é móvel Nessa tranqueira Fica difícil a vida E normalmente O pessoal fala Ah é 40 dias Depois do carnaval É não sei quanto É tipo uma fórmula Tem que fazer um cálculo Matemático Para descobrir que já é Ou vai no Google Ou vai no Google Mestre Google Então aqui nós temos A possibilidade De fazer fórmulas Para isso E a Páscoa É essa coisa linda Maravilhosa Não me perguntem É Ctrl C Ctrl V Tá lá Se você pesquisar Páscoa Fórmula Páscoa Excel Vai ter três formas Diferentes de fazer Essa é uma delas Por que desse moeda? Tá Algum fez e funcionou E aí É isso aqui Que o cara Converte em moeda Talvez seja só Para poder fazer A abreviação De números Para depois poder pegar Um multiplicado Por 7 Menos 6 Cara Esse negócio É muito estranho Mas enfim Então nós temos como Calcular qualquer data Sexta-feira da paixão Dois dias antes 47 dias antes Do seu carnaval 60 dias depois Do Corpus Christi Nós temos Ah Eu não sabia disso Isso não é de Excel Nem nada Você sabia que a Páscoa Rege os outros feriados? A gente brinca Normalmente Que a gente faz isso Em palestra De chegar e falar Ó Quando que cai a Páscoa? Sempre tem alguém Que levanta a mão e fala 40 dias depois do carnaval Daí a gente fala Cachaceiro você Porque o carnaval Que é a partir da Páscoa Não é o contrário Tá Tá Beleza Então assim A Páscoa é o que rege Esses outros três feriados O carnaval Sexta-feira da paixão E o Corpus Christi Dia das Mães Dia dos Pais Segundo domingo De cada um dos respectivos meses E conforme eu vou mexendo Ele vai trazendo Legal Eu vou deixar aqui em 2021 Tá Ou se não eu posso também Fazer uma brincadeirinha simples aqui Que é Colocar aqui ó 2019 Pra poder criar uma lista de feriados Né Tá 2020 Ah 2021 Beleza Vou pegar esses caras todos E onde eu tinha ano ref Eu vou substituir o ano ref Por quem? Por célula C5 Certo? Uhum Pera lá Maravilha Agora eu posso Arrastar esse cara pra baixo Junto com esse Tá pronto Tem uma listinha de feriados Beleza? Beleza Pra quem já conhece Eu não vou entrar muito no mérito Dá pra nomear essas células aqui Pra simplificar a minha vida Não teve muito o que ficar mais selecionando Essas células Eu acho que o meu amigo querido Luiz Gustavo Fez uma live de Nomes de células É verdade É verdade Assistam a live lá do Luiz Gustavo Que diga-se de passagem Um dos melhores recursos existentes do Excel Que é nomear células E ninguém usa Então usem Por favor Tá Então vou pegar essa listinha aqui de datas E vou dar o nome aqui de feriados Enter Legal Aqui na minha série agora Eu já tenho minha série de datas Que são feriados Show de bola Agora o que eu quero? Eu quero criar uma série Começando do dia 1 do 1 de 2019 Que traga todos os dias da semana Desconsiderando feriados Agora já não tem mais muito o que fazer Agora entra fórmula realmente Função Tudo bem? Por quê? O Excel não tem como ter um banco de dados Rotendo todas as fórmulas existentes Todos os feriados existentes do mundo Dos estados, das cidades Das empresas que você trabalha Tem que ter uma equipe Tipo, você trabalha com o quê? Eu trabalho na equipe dos feriados brasileiros É só isso que a gente faz todos os dias Porque o Brasil Sabe que o Brasil Se não for o maior Estar em segundo lugar Acho que é o primeiro lugar de feriados do mundo Eu não duvido não Fala que a gente trabalha muito pouco aqui no Brasil Eu não tô reclamando não Tá tudo certo Por mim? É que se bem que também Depois que eu comecei a trabalhar por conta Eu já não sei mais o que é feriado E de final de semana já faz algum tempo Já também É verdade, é verdade Quem trabalha de CLT Sei lá, órgão público Fala que legal o feriado A gente que trabalha por conta Você fala Eu vou trabalhar do mesmo jeito Eu vou trabalhar do mesmo jeito Pra mim é todo dia segunda E daí eu tenho uma funçãozinha bem legal Que é chamada dia trabalho Certo? A função dia trabalho Ela permite que eu pegue A partir de uma data inicial Quantos dias eu quero que ela aumente Desconsiderando sábados, domingos e feriados Tem a função dia trabalho Ponto i ntl também Que eu defino o que é final de semana Se caso eu não trabalho Ah, eu trabalho de sábado Sábado pra mim não é feriado Eu posso adequar aqui Mas eu vou trabalhar só com a dia trabalho Qual que é a data inicial? Essa Ponto e vírgula Quantos dias eu quero que ela vá pra frente? Um Ponto e vírgula Feriados E aquela minha listinha que eu nomeei agora Legal Deixa eu só formatar igualzinho aqui Formatar pra coluna toda Que daí já simplifica a minha vida Bacana Ele trouxe um dia pra frente Só que eu quero que ele faça tudo Até chegar no dia 31 do 12 de 2022 Ou 23 Ou tanto faz Então eu vou colocar aqui do lado uma outra célula Contendo 31 do 12 de 2023 Isso é o limite É o meu limite Eu quero saber quantos dias existem Entre essas duas datas Então eu vou fazer Igual Dia trabalho Trabalho total Qual que é a data inicial? Essa Ponto e vírgula Qual a data final? Essa Ponto e vírgula Feriados Eu tenho 1.278 dias Que tem que ser preenchidos Opa Legal Agora com as minhas funções novas As minhas funções Do 365 As funções matriciais Que criam um Dynamic Arrays Por exemplo Nós temos a função Sequência E olha só que beleza Sequência Quantas linhas eu quero? Essas que estão aqui Fechei Enter Oh my god Você pode só abrir essa fórmula rapidinho? Não que eu não tenha pego Deixa eu pensar A única coisa que eu vou ter que fazer É tirar 1 aqui, tá? Menos 1 Por quê? Porque tem que começar do dia que eu estou iniciando, né? Ou senão eu posso pegar do sequência E colocar início Zero Nossa, nunca pensei em usar assim Que muito louco Cara, essa função sequência Ela tem É aquela coisa meio genérica Que você olha e fala assim Cara, legal Criou uma sequência Só que quando você entra nos cálculos matriciais Tudo a gente cria indexação Igual na Power Query Que a gente fica criando indexação Para poder depois ficar fazendo agrupamento E fazer um monte de outras coisas Esse cara permite que a gente faça as mesmas coisas Essa indexação dentro da fórmula Cara, abre um leque de possibilidades absurdas Eu estava conversando bastante com o Fábio Baldini sobre isso Eu fiz uma live recentemente no canal Da Casa da Pesquisa Operacional Que lá é só para louco mesmo, né? É live para doutor estatístico, não sei o quê E eu tentei criar um negócio focado com isso E eu usei a função sequência Cara, é muito legal Muito bacana Então, tá lá E pum Ele foi até o dia 28 do 12 de 2023 Eu acho que essa função sequência É tipo o novo Sei lá, o cream cheese do Excel, mano Qualquer coisa pode ficar mó bom Exatamente A função filtro Nossa, as funções novas E esse negócio de dynamic arrays Cara, eles são Eles vão revolucionar o jeito que a gente trabalha com Excel E as duas funções Que estão um pouco ali Ah, mas para que a gente vai usar? O que a gente vai fazer? A let e a lambda Vão mudar o jeito que a gente trabalha com Excel Eu ainda estou com um pouco de medo De usar a lambda Tipo, eu não vi ainda Mas eu estou estudando para aplicar Mas na hora que você vê coisas prontas delas Você fala Mano, como eu não pensei nisso Karen, eu não vou dar spoiler Porque está em desenvolvimento Mas eu tenho uma solução Que está sendo feita em lambda Eu vou postar um artigo O quanto antes sobre isso Porque eu quero terminar rapidão esse negócio Eu estou fazendo com lambda e let Uma coisa que vai quebrar Uma funcionalidade que só tem no VBA Só tem no VBA Não tem outro lugar Então eu não vou dar spoiler Fica só a chamada aí Entendi Você viu que ele é desses, né, Stéphane? Ali, ó Eu estou aprendendo marketing? Acho que aí, ó Ele é desse Joga e fala só Deixa ele Ok, tudo bem É o marketing lugar É o marketing lugar E ali, ó A única coisa Eu tenho que colocar mais um, né Porque, por exemplo Vamos supor que é dia 1 do 1 Até dia 1 do 1 De 2019 Ele é da zero Mas eu quero que ele até ele Seja um dia, né Então eu tenho que pegar esse cara E somar mais um no final Pode ser Tá? Então, aí A gente tem que fazer o teste antes Para ver se ela conta ela mesma ou não Isso É, traga para números pequenos Fica sempre mais fácil de você analisar, né Perfeito E tá lá 29 do 12 30 e 31 São sábado e domingo Como é que a gente faz para ter certeza? Vou pegar essa minha lista completa Personalizado Vou colocar dia da semana Aqui junto, né Junto com a data Na formatação Uf Tá lá Sábado e domingo Boa Confirmamos que o Excel não errou Exatamente Outra coisa também que eu gosto muito, tá, gente Atalhos Atalhos, atalhos Atalhos Cara, é muito bacana Você conseguir mexer rápido com o Excel Por exemplo Eu tenho essa minha coluna aqui Que está aqui Minha coluna A E eu quero deixar ela agrupadinha Organizadinha, né Quero deixar ela toda Vamos supor que tivesse assim, ó Eu quero deixar ela centralizada E também além de centralizada Eu quero deixar ele no melhor tamanho possível, né Que daí você pega e dá aquele duplo clique aqui Peças e outras Quando você tem atalhos Que você usa muito Por exemplo, esse centralizado Eu uso muito O formatar coluna Eu uso muito O autoajuste de coluna Para eles Eu aprendo os atalhos do alt Né Então a primeira coisa que eu vou fazer Ctrl e espaço Ctrl e espaço Puf Pegou a coluna inteira Vou bater na tecla alt E esse é um daqueles obscuros do Excel, né Acho que muita gente já deve ter esbarrado com essa tecla alt Apareceu aquele monte de coisa lá em cima O cara falou Meu pai, o que que eu fiz? E sacode E fica preocupado com aquele monte de coisa Eu já dei ela para a gente que falou Nas primeiras opções do Excel O cara falava Sabe o que eu faço? Eu desligo tudo O cúdo fecha tudo E abre de novo Deu pau A planilha deu pau Começou a parecer uma asleta doida Então é o seguinte Você apertou alt Ele vai aparecer para você atalhos Que tecnicamente não existem ali, né Então você quer acessar ferramentas lá dentro Quais são as ferramentas que eu quero acessar? O centralizar E aqui também na minha guia página inicial Lá em formatar Aqui em células, né Formatar Tem o autoajuste da largura da coluna Então Alt Quero acessar a página inicial C Quero centralizar A, C Alt Página inicial C Quero formatar O Largura da coluna T E assim Ah, Fábio, loucura Olha lá Alt C, A, C Alt C, O, T Então você vai começando a se adaptar com alguns atalhos É, de novo Adapte-se àquilo que você vai usar, né Pelo amor de Deus Mas aquilo que você usa muito O Alt C, V, V Para colar valores Alguns desses Aprendam É, então Aprendam Porque Algo que você usa recorrente E que se você aprende um atalho Você vai muitas vezes repetir aquela coisa mais rápida Né Isso ganha tempo Isso ganha produtividade E você, quando voltar para o presencial Quando vocês estiverem ao lado de alguém do TI Essa é a melhor maneira de fazer a pessoa achar que você é muito mestre Muito, mano Hacker Você fala Você chama o cara na sua mesa Aí você fala Ah, tem uma dúvida aqui Com o sistema Só um minutinho Mano Isso é uma técnica Isso, a liga E é engraçado isso mesmo, né De novo Convido alguém a assistir uma live do Felipe Galberto Que era MVP da Microsoft Agora, acho que esse último ano ele não renovou As lives dele, você assiste ele na live E ele assiste bem caseirão Ele gravando a tela e conversando Ele Então, pessoal Vocês fazem assim Se vocês quiserem isso aqui Tá pronto Podem fechar a live É bem assim É bem assim Você fala Nossa, esse cara é muito inteligente Nesse caso Porque ele é muito inteligente mesmo Nesse caso ele é mesmo Quando a gente quer impressionar o TI Eu falava Mas o aluno Quer impressionar o TI E aprende esses atalhos escondidos Que é batata Eu ainda uso Alt FNA É Alt FNA Ah, bom Beleza Ah, olha lá que beleza Isso aqui eu não conhecia Alt FN Ele faz o autoajustador da gorda coluna Olha lá Uma outra forma de fazer o Alt C O T Eu tenho uma Eu tenho uma Qual? Vamos lá Pega aí a 1 É Alt E M U Eu acho que não funciona mais essas três E M U M U Não foi É E É de escola M de macaco E o de uva Não foi Tá, então agora mudou pra E M T Alt E M T Pronto É o limpar tudo? É o limpar tudo Era E M U Mas aí quando mudou Eu nunca lembro qual que é a sigla Só que mesmo assim Ela mudou de novo Então ele reconhece Mesmo sendo antiga Mesmo sendo antiga E daí Alt C E E É o caso você vai usar a borrachinha mesmo, né? Pô, a gente é muito nerd, né, mano? A gente acha muito divertido falar Se você é nerd como a gente Tá achando isso muito divertido Decorar letras estranhas Coloca só nerd Vamos descobrir se tem mais nerd com a gente aqui E sabe o que é pior, Karen? Eu vou ficar hoje brincando com esse atalho Até decorar ele Eu tô falando A gente é muito estranha, né? Ainda bem que a gente achou a gente estranha Pra estar junto com a gente aqui Hoje vai acabar essa live Vai ter no mínimo mil visualizações De pessoas estranhas que vieram aprender Então tá ótimo Então Comentem aí, pessoal Eu sou nerd Vamos lá Começamos com os nerds Vamos lá Vamos lá E ó, por exemplo Falando de atalhos, né? Estou mudando as planilhas aqui embaixo, né? Estou mudando as planilhas Pra ir pra próxima Eu já falei isso também em outra live Mas eu repito Imaginem que o seu Excel é um caderno Tá? Se você vai para a próxima página Você tá indo para a página de baixo do seu caderno Se você tá voltando pra outra página Você tá pegando a página que tava de cima Certo? Se o caderno tem páginas Se você tá indo pra próxima, é embaixo Então Alt Desculpa Ctrl Page Down Ctrl Page Up Page Down Page Up Page Down vai pra próxima página Page Up volta pra primeira Estou lá Beleza? Então Vamos entrar em algumas funções Que são obscuras ali do Excel, né? Tá dando um retorninho aí de novo, Karen Só dá um tapa no microfone Obrigado É Vamos pra algumas funções Que são obscuras realmente do Excel, né? Vou começar pela mais conhecida ali Das obscuras Que é a função DataDiff Né? Eu acho que poucas pessoas conhecem essa função Não sei se muitas, né? Comenta aí quem conhece, por favor A função DataDiff É uma função não documentada, né? Eu não sou a pessoa mais indicada De explicar o porquê Eu já peguei alguns motivos Conversando com alguns dos Da velha guarda aí Eles já me explicaram um pouquinho Mas eu confesso que não ficou muito consolidado Na minha cabeça Então eu prefiro não falar muito sobre isso É só realmente uma função Que não foi documentada, tá? Então se você vai numa célula Qualquer, escreve igual DataDiff Ela não aparece, ó Mas se você abre parênteses Tadam Ela aparece Então é um negócio meio doido, né? Ela tá, mas não tá E ela serve com seis parâmetros base Né? Onde você consegue trazer o quê? O que essa função traz? Ela traz a diferença Entre a data inicial E a data final que você quer avaliar Tudo bem? Considerando o quê? Quantos anos se passaram entre duas datas Quantos meses se passaram entre duas datas Ou quantos dias se passaram entre duas datas Corridão Assim como você também consegue pegar Quantos meses se passaram Desde o último aniversário Entre essas duas datas Quantos dias se passaram Desde o último aniversário Entre essas duas datas E quantos dias se passaram Entre o último mês-versário Pra quem tem bebezinho Tá lá Um jeito bacana De você calcular quantos dias se passaram Desde o seu último mês-versário Pra você já planejar o próximo mês-versário Que eu acho isso um absurdo Minha esposa fez pros nossos dois filhos Então eu não vou falar nada Minha data de nascimento aqui, pessoal 12 de 12 de 1988 Legal O que eu posso fazer com isso daqui? Eu posso calcular Quantos dias se passaram Entre as minhas duas datas Quantos anos Quantos meses Ou até fazer um compilado aqui Fazer um geralzão Por exemplo Igual Data dif Qual que é a data inicial? Minha data de nascimento Ponto e vírgula Qual minha data final? O meu moleque tá participando aqui da live Com uma vozinha de fundo Deve estar só passando o rô-rô-rô-rô-rô-rô dele ali no fundo Também não deu pra ouvir não Mas a gente tá em pandemia Agora todo mundo sabe que temos famílias em casa Não, ainda mais às oito, nove horas da noite Com certeza Se às oito da manhã você já faz reunião com o moleque Pouso na câmera Imagina às nove da noite Então ali A data hoje Certo? Que é a função hoje que tá aqui Ponto e vírgula Qual parâmetro você quer avaliar Então eu posso, por exemplo, colocar Parâmetro Y Legal Eu sei que eu tenho 32 anos Show de bola Só que eu quero juntar isso aqui com mais informações. Por exemplo, a palavra anos, a palavra quantos meses eu tenho, quantos dias eu tenho. E agora vai uma brincadeira que eu gosto bastante de fazer quando eu começo a criar fórmulas que vão ficando muito grandes. Que em programação, no Power Query, são coisas muito naturais. Que é quando você começa a fazer múltiplas coisas, várias linhas de código, várias linhas de programação, você vai quebrando eles em blocos. Então aqui, por exemplo, vou chegar aqui antes e vou dar um Alt e Enter. Joguei minha função DataDif para baixo. Esses espaços a mais, essas linhas em branco que você vai colocando, são irrelevantes. Não tem como... Não afetem absolutamente nada. Então aqui, eu vou colocar o exinho comercial e vou para a próxima. Alt e Enter. Anos, vírgula, espaço. Fechei aspas. Enter. Ela fica armazenada desse jeito e eu consigo organizar melhor a minha função. Por quê? Agora eu vou quebrando blocos. Agora eu vou colocar quantos meses eu tenho depois de tirar os anos. Então eu tenho meses e... Peraí, peraí, peraí. Ah, faltou esse exinho comercial. Legal. Eu vou pegar mais uma vez esse bloco aqui, ó. Alt e Enter. Colar aqui embaixo. Colocar esse exinho comercial. E... MD Dias. Então, essa brincadeirinha aqui de você quebrar as fórmulas em... em linhas, você consegue organizar melhor e fica muito mais fácil depois de você dar manutenção, enxergar esse código. Quando você for abrir de novo essa planilha daqui a um mês, tem até uma brincadeira que a gente fala, né? Quando eu criei essa fórmula, só eu e Deus sabíamos o que nós estamos fazendo, né? Agora faz tanto tempo que só ele sabe. Então... Tá lá. Alguém já usou isso aqui para alguma fórmula? Já fez algum jeito desse negócio de Alt e Enter? Eu acho que esse Alt e Enter eu comecei a usar para dar aula. e aí depois quando eu comecei a estudar funções mais complexas, eu comecei a me perder com o meu próprio estudo, eu falava, meu Deus, eu estou fazendo o que agora? Porque quando você começa a aplicar para projeto, não tem um... para você ver se está certo ou errado. É tipo... Você tem que ir viajando na maionese sozinho. Aí eu lembro que eu comecei a quebrar por causa disso. Eu começava a pensar mais organizadamente nos blocos, né? Então, o legal é exatamente isso, de você conseguir organizar melhor, principalmente porque quando você está usando o Excel de uma forma mais avançada, você começa a brincar ele de Lego. Daí você começa a usar uma função dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, e daqui a pouquinho está fechando oito parênteses e você fala, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Então, se você começa a organizar assim, fica mais fácil você saber qual parênteses está fechando qual. Beleza. O César também falou aqui o comentário, a mesma coisa, que ele usa nas fórmulas de engenharia, porque chega uma hora, tipo assim, não sei se com você já aconteceu, sei lá, umas duas da manhã, você, de repente, você olha e fala, sou eu mesmo que estou fazendo isso? Eu fiz. Onde é que eu comecei? Eu não sei nem quem sou eu. O que eu estou fazendo da minha vida, né? É, eu estou fazendo a organização. Pessoal, vamos para uma próxima aqui, tem bastante gente comentando, né, que usa o Alt Enter legal. Nossa, estamos com 174 pessoas na live, pessoal. Bacana. Deu engajamento legal. Outra função que é essa daqui, eu acho que pouca gente conhece, né, que são as funções do Excel 4.0 for macros, né, os 4.0 macros. São as funções que estão documentadas somente dentro da programação, que você não encontra nativamente no Excel e você nem consegue usá-las nativamente no Excel. Não de um jeito tradicional. Você tem que usar, primeiro de tudo, meu arquivo está salvo como xlsm só por causa delas, tá? Então, depois que eu usar elas, eu vou ter que salvar meu arquivo como habilitado para macro, senão ela perde a funcionalidade, ela perde essa função, tá? E eu não posso usá-la direto numa célula. Eu tenho que usar ela no gerenciador de nomes. O Luiz deu a aula lá para vocês, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho do que dá para a gente fazer com essas funções. Eu vou falar sobre duas, sobre três, na verdade, perdão. A função avaliar é uma delas. Essa função avaliar, ela permite que você escreva um texto de como você quer que a fórmula seja e ele avalia aquela fórmula. Só para explicar de um jeito mais claro, eu vou trazer para a área da programação aqui e fazer isso aqui, Colocar um, abre aspas, igual, dois mais dois, fecho aspas, fechei parênteses. Eu escrevi um texto que se eu colocasse numa célula seria somente isso. Certo? Se eu der enter, quatro. quatro. Então, a função evaluate é exatamente isso que ela faz. Ela avalia um cálculo no formato de texto. Tá bom? Mesma coisa. Então, a gente vai fazer aqui. A fórmula que eu vou fazer, então, vai ser um combinado desse texto com um igual antes, né? Fazer um igual. Esse texto, vou abrir parênteses, colocar essa célula, fechar parênteses. Vai ser uma bagunça isso aqui, né? E olha lá. Igual. Vou colocar o texto igual. concatenado com essa célula. Concatenado com o abre parênteses. Concatenado com essa célula. Concatenado com o fecha parênteses. Olha que bagunça. E ficou o textão que eu quero que ele avalie. Certo? Então, eu fui juntando os textinhos do igual com a célula aqui que eu escolhi, com o abre parênteses, com essa célula aqui que tem os critérios, e com o fecha parênteses. E eu poderia, por exemplo, escolher média, multiplicação, mediana, e tantas outras funções que eu quisesse colocar aqui, né? Tá? E daí, o resultado, o que eu quero? Eu quero que ele avalie essa fórmula. Então, imagina para, sei lá, um dashboard, por exemplo, um painel, onde você permite que o usuário escolha nos botõezinhos, qual é o resultado que ele quer. E você não vai ter que ficar fazendo função C, 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 nem nada. Você consegue usar essa função avaliar, desde que você esteja coabilitado para macros. Tá bom? E como que seria esse meu nome que eu ia construir? Eu ia lá no gerenciador de nomes, novo nome, e seria aqui o avaliar. Beleza? O nome. E o que que ele se refere? Ele se refere a igual avaliar, é a função evaluate, lá do VBR, ele está aqui como avaliar, a célula que está na minha esquerda. Eu posso até destravar, que daí eu posso usar depois ele em outros lugares, ele sempre vai pegar a célula que está na esquerda. Fechei parênteses, enter. E agora eu uso o igual avaliar. Com a função lambda, por exemplo, agora eu poderia criar o avaliar nativo. Se você já conhece a função lambda, dá para usar esses parâmetros aqui para poder criá-la nativa. E olha lá, 25. Ele avaliou esse texto que está na minha esquerda. Se eu viesse aqui e trocasse para soma, troquei para média, Meu Deus. Eu preciso ouvir um aleluia. Pode ser ler um aleluia, gente. Não conhecia isso, eu achei incrível. Isso aí é legal para caramba. Para fazer um dashboard, o cara pode analisar, sei lá, eu quero a soma ou a média. É, sem ter que usar a função subtotal, que tem todos aqueles outros, o agregar, que tem também outras funções. Só que existem muitas vezes que você quer usar um PROC V ou se não, uma outra coisa, e dependendo da função que você queira usar, ele vai ter que buscar um caminho diferente. Então, uma das coisas que eu já vi num projeto é um cara que numa planilha de apoio criou um banquinho de dados de todas as fórmulas possíveis que ele ia usar naquele cenário. E um PROC V para caçar a fórmula usando o avaliar. Muito boa ideia. Muito boa. Então, é assim, ah, Fábio, eu não vejo aplicação prática. Pessoal, o interessante é que você saiba que existe. Que daí, quando surgir, você fala, hum, olha. Não, no meio da sua explicação, eu pensei, eu não vejo aplicação prática. Quando você deu o exemplo de colocar isso no dashboard, você deixar o usuário escolher que cálculo vai acontecer naquele gráfico, por exemplo, é incrível. É exato. É exatamente isso. Você permitir que o usuário... Ou se não, por exemplo, na função soma C, por exemplo, você consegue colocar no critério um texto de maior ou igual, menor ou igual. Então, esse texto aqui, você conseguiria colocar numa célula. O usuário escolhe se ele quer maior, menor, igual, tanto faz. Certo? Só que numa função C, por exemplo, que o teste lógico, você tem que colocar ele escrito direto, você não tem como colocar se o cara, ah, esse cara aqui é maior do que 10. por exemplo. E aí, se o usuário escolher que tem que ser menor, esse cara não tem como. Ele, você não consegue colocar numa célula e deixar ele dinâmico. Ele pode... Pode fazer um ranking automático, você escolhe o ranking, eu quero os melhores ou os piores? Aí o cara aperta o botão melhores e piores. Isso. Então dá para... Alô, equipe? Vocês estão vendo isso? Ok. Vamos lá. Então tem essas opções todas, dá para você brincar com ele e deixar diversas opções numa célula só. Existem outras formas de fazer isso? Claro, mas isso é um jeito. Beleza? E eu sempre brinco... Ó, uma pergunta, baseada numa pergunta que uma pessoa colocou aqui. Posso? Pode, por favor. Ó, a função lambda e a função let, entre outros, eu nunca usei o lambda, só estou estudando por enquanto. São funções do Office 365, correto? Perfeito. Tá, então elas não funcionam se você mandar para um cliente e não tiver o 365, ok? Ok. Por isso, galera, eu pergunto e eu respondo, não é comparável. Mesma coisa comparar PROC X com PROC V, não é comparável. Se você tem um cliente que não tem o 365, não adianta nada. Então, até foi uma pergunta do Guilherme aqui, ó, ele falou, ótimo, mas ainda acho a lambda melhor. Não tem melhor e pior, tem dependendo do cenário, eu trabalho com muita gente que não tem o 365. Já não ia adiantar nada saber o lambda. Então é legal essa opção que você pode usar para o usuário, né? Sim, eu tenho um grande cliente aqui em Ribeirão Preto que tem o 365 para toda empresa. Mas eles têm uma restrição, que é o seguinte, o 365 empresarial não é a mesma coisa que o 365 da sua casa. Os caras não vão ficar atualizando a cada release que der, de produto. Eles vão atualizar, assim, numa batelada só todos os produtos, uma vez a cada, sei lá, tempo. Tem que dar, eles fazem travas, eles não deixam que a ferramenta fique atualizando. Então não dá para simplesmente eu falar, opa, agora eu aprendi lambda e vou sair aplicando para todo aquele lugar. Eu nunca pude aplicar na prática em empresa nenhuma e eu já estudei bastante. É bruxante, né? Você conhece, você não consegue usar em todas as versões. Eu cheguei agora, por exemplo, um cliente meu falou assim, Fábio, você me dá um curso de avançado na minha empresa? Eu falei, dou, qual a versão do seu Office? 2010. Eu falei, tá bom, vamos. Vai fazer o quê? Esperar a empresa atualizar? Não, né, cara? Na hora que o cara pede, Excel avançado já vai na minha cabeça. Maravilha, eu vou falar Power Query, Dynamic Erase, volta, volta, vai ter que fazer outra coisa. Mas em empresa, eu vou te contar, eu vou te contar não, você já sabe disso. Em empresa, você vende o avançado, chega lá, avançado é para o que vem tabela dinâmica. Falei isso hoje lá no grupo, né? É isso. Nossa, mas essa daí, por enquanto, para mim, foi a cerejinha da live. Cerejinha, cerejinha. E tem algumas outras, tá, gente? Assim, vamos até que horas na live, Karen. Você que manda. Mais uns 20 minutinhos só? Fica à vontade. Quer dizer, quer dizer, eu não sei, temos 168 pessoas. Quem quer mais, coloca, quero mais. Não, não, a gente vai colocar Gat, eu te amo. Se tiver muito Gat, eu te amo, aí a gente vai saber se o povo tá amando mesmo. Porque só dos comentários do momento, a galera tá aqui, eu vou rever a live, vou rever a live, perguntando se vai liberar o arquivo. tem que ver se o Gat vai querer liberar o arquivo. Eu podia zoar ele, falar que a hashtag era libera Gat, mas... Não, não, tem dois filhos, né? Não, não, não vai rolar. O te amo, Gat é melhor, eu tô carente, pessoal, muito obrigado aí. Ó, já amo, 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 Gat, I love you. É justo. Ainda não, te amo não, tá certo, obrigado. O Leandro, na verdade, escreveu ainda não, mas aqui, é só porque ele não quer escrever, porque ele te ama sim, com certeza, eu falo por ele. Obrigado, Leandro. Olha lá, todo mundo tá te amando, eu tô pirando, quero saber o que tem mais aí, vamos. Justo, justo, então vamos lá. Pessoal, ah, uma dos comentários ali que passaram, tá, perguntaram, ou na verdade foi uma afirmação, né, o Lambda não está disponível pra uso pessoal. Não é bem assim, tá, pessoal, só pra deixar claro, o Lambda, assim como as outras funções gerais do Excel, elas primeiro fazem um release pro Insider, né, primeiro elas fazem um release pra equipe técnica, pra avaliação, pra MVPs, depois eles fazem um release pra Insider, tá, então eles disponibilizam para quem tem o Office Insider. Então você que tem o seu uso pessoal, tem o seu 365 na sua casa, você pode vir aqui em arquivo, conta, e ingressar no Office Insider. Gat, com todo o seu coração, verdade e pureza, não vou contar pra ninguém isso, você aconselha todas as pessoas que estão nessa live a entrar pro Office Insider? Não, eu aconselho fortemente que não façam, se você for um cara xereta, que gosta de novidades, quer sempre estar na frente, estudar e tudo mais, como vocês podem ver, o meu tá fora, por quê? Porque eu trabalho muito com projeto, e às vezes dá pau, ele cresce de vez em quando, é um produto que tá em etapa beta, então assim, é natural que aconteçam alguns problemas, eu evito, só que quando eu vou gravar alguma live específica, quando eu vou fazer algo específico, eu subo o Insider, atualizo o meu Office, faço o que eu preciso fazer, e removo, mas pra quem quiser, fique à vontade, é bem legal também, porque você começa a ter acesso antes, você tem aquela sensação de que quando der o release, você já sabe mexer, mas pra quem não é tão xereta assim, fica à vontade, tá gente? Eu já tive problema, eu pirei, falei, eu quero, eu quero, ah meu Deus, e aí entrei, falei, agora eu não quero mais, não quero, não quero, por isso, porque eu entrei em projeto, comecei a ter vários paus de coisas mais novas, assim, então é mais legal saber que existe, se você, acho que mais pra conversar no bar, do que se você trabalha com projeto, e precisa, e não tem tempo de ficar estudando, né, o Excel, haja o que houver? É, pra aqueles que preencheram antes, lá nos, eu sou nerd, fica à vontade, pra quem não preencheu, não faço isso não, gente, tá? Bom, agora eu falo um pouquinho. Perdeu, não te amo, gato, meu coração já dá cara, hein? E é o anjo da guarda, e agora eu fiquei preocupado, o anjo da guarda não me ama, eu vou atravessar a rua, vai me acertar, né, o anjo da guarda não me ama. Pessoal, esse aqui, eu vou mais conversar com vocês, do que mostrar muito na prática, porque é tanta coisa, tá? Tem uma live do Trovato, que ele fala sobre essa função, que é a função info.cell, é o get info, se eu não me engano, que é no inglês, lá no VBA, e que aqui nós temos a função info.cell no português, mais uma daquelas funções que só funcionam se eu colocar no nome. E ela tem o quê? Ela pede pra eu passar pra ela um conteúdo, ou uma célula, uma referência, tá? E ele traz um retorno pra você com base em parâmetros. Vamos explicar com mais calma. Por exemplo, se eu escrever a célula, escrever qualquer coisa, por exemplo, ref, aqui, e usar a função info.cell, usando este parâmetro, ele vai retornar pra mim a célula que eu estou no formato absoluto. A outra, ele me traz qual é a linha. A outra, ele me traz qual é a coluna da célula. A outra, ele me traz qual o tipo de dado que essa célula tá trazendo. Tá? Vamos entender um pouquinho melhor aqui. Eu vou criar, então, a função. Vou criar aqui no nome, né? info.cell, que vai ser a função info.cell, abre parênteses. A célula que tiver na minha esquerda, destravada, que eu posso reutilizar esse cara pra vários lugares, ponto e vírgula. ou melhor, né? A célula que tiver duas à minha esquerda e a outra que tiver à minha esquerda vai ser o parâmetro. Beleza. O que eu fiz aqui? Acho que fez uma iluminada. Info.cell 2. Eu não sei se eu já tinha criado esse cara. Tá, tá. Tudo bem. Já tinha um pronto aí. É, deve ser. Info.cell, esse cara destravado, ou seja, duas à minha esquerda e esse cara destravado, um à minha esquerda. Legal. Ah, já tinha criado. Tudo bem. E era exatamente isso. Deixa eu usar só aquele. Legal. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu escrevo aqui, olá, mundo. Eu quero fazer o quê? Eu quero o meu parâmetro 6. Tá? Então, eu coloco aqui o parâmetro 6. Eu vou usar a função Info.cell. Por que ele me trouxe o valor? Isso aqui não é uma fórmula. O que ele faz aqui? Ele avalia... Aqui, ó. Parâmetro 6. Na verdade, o 6 deveria ser... Parará, parará, parará. Tá trazendo mais um. Tá trazendo 5. 5. Ah, tá. É o contrário, gente. Perdão, perdão. É o H. Aqui é o G. Acho que é isso. É isso mesmo. Vamos lá, então, de novo. Só para deixar claro. Tá. A função Info.cell, o que ela avalia? O primeiro argumento dela é qual é o parâmetro que você quer que ele avalie? E o segundo parâmetro aqui é qual é a célula que você quer avaliar. Tá bom? Então, eu falei. Avalie essa célula aqui usando o parâmetro 6. O que ele me trouxe? Igual a fórmula texto. A função fórmula texto, ó. E dá para a gente usar esse cara para um monte de coisas. Não entendi pura nenhuma disso. Vamos lá. Só para deixar um pouco mais claro. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Essa célula. Tá? Essa daqui é a célula. Eu vou até deixar ela amarelinha. Dá um zoom na planilha quando você puder. Não o do zoom. Aí. Vai. Eu vou deixar essa célula aqui alinhada à direita e vou usar o parâmetro 8. Olha o que ele me retornou. 1. O que o parâmetro 1 significa? Que esse cara está com um alinhamento geral. Se eu colocar no alinhamento horizontal à esquerda, nessa célula, a linha é à esquerda. Ele vai retornar para mim 2. Para que você já usou isso na sua vida? Nunca na minha vida. Mas assim, tem bastante uso. Tem bastante uso. Ai, minha vida. Tá bom, tá bom. Tem uma coisa que eu lembro que a gente, em um momento que eu não estava estudando, eu falei, nossa, isso aqui é interessante. Ah, aqui, ó. Verifica se a célula está oculta na formatação ou se ela está bloqueada na formatação. Você consegue fazer, por exemplo, uma configuração para se a célula estiver bloqueada, fazer um negócio. Enfim, tem várias opções para você montar. Se esse cara está agora num page break, então, por exemplo, ele está numa quebra de linha ou numa quebra de coluna de uma impressão, esse negócio é muito doido. Eu quero um, eu quero um, eu quero um. Cor. O quê? Cor? Ó, tem cor ali lá embaixo. Cor de alguma coisa. Cor da borda. Cor do fundo, olha lá. Cor do fundo, nossa. E ele me traz só das 56 cores básicas, tá? Infelizmente. Mas, por exemplo, o amarelão aqui. Então, eu vou colocar o parâmetro 38. Ó, 38. Ele me trouxe 6, ou seja, é a sexta cor da minha paletinha de cores. É a mesma coisa que eu tivesse pego uma célula aqui qualquer, por exemplo, ó. Ele deve ter, não. Se eu buscar, deve ter uma tabelinha com essas todas cores para a gente saber. Exatamente, ó. Cor 6. Ó, é essa cor. Que da hora. Já me perguntaram como é que a gente faz para descobrir a cor. E eu só sabia com VBA para ver se a cor da célula é tal. É, então. Tem como. Só que assim, eu não sei muito bem se ele consegue pegar todas as cores possíveis. Até porque, se você pegar mais cores e der uma delirada lá nas cores, por exemplo, essa aqui ele não vai encontrar. Tipo, não um número exato ali, né? Ele trouxe o 39, mas não vai ser exato. Lembra que o povo é tão legal? O povo é tão legal que o Diego contou para a gente. Ele falou, eu uso para somar valores em negrito. Isso é incrível. Ó, se está em negrito, é o vigésimo, é o vinte. Que às vezes tem aqueles sistemas malditos que geram um monte de relatório e que assim, é tudo na mesma coluna, só que o negrito é o total. Ó, deixei negrito, certo? Opa, deixei negrito. Ficou verdadeiro. Tirei o negrito, ó. Falso. Incrível. Isso, mas, Diego, muito obrigada. Legal. Ó, o Luiz também entrou, o Maninho está aí, ele falou, esse da célula bloqueada pode ser legal para usar em formatação condicional. Pode ser, pode ser, que daí fica mais fácil de você pintar células todas que estão disponíveis para pessoas que podem usar. Sabe aquelas células que você quer já deixar todas pintadas? É que eu gosto de um jeito um pouco diferente, né? Você dá aquele F5 especial, todas as células que estejam, cadê, cadê, cadê? Onde que era mesmo? Não sei o que você vai falar. É que eu ia falar para ele pegar todas as células que são, que não estejam protegidas, mas acho que não tem como desse jeito. Eu lembro que tinha uma outra forma também de você selecionar todas protegidas, não lembro agora, mas essa da formatação condicional fica bem bacana. você seleciona todas as células, aquelas que não estiverem protegidas, né? Você pinta. Nossa, isso é muito legal. Agora eu vi utilidade para isso, porque como toda boa nerd, eu pensei, legal. Bacana, mas e o que eu faço com isso? Nossa, muito legal, muito legal. É, e assim, eu não documentei todas, tá? Tem muito mais opções. Ah, não, não acredito, gato. É, tem muito mais opções, mas eu estava tudo em inglês, eu fui documentando o que dava. Deixei esse arquivo encostado e depois eu volto. E de onde que você arrancou isso? Você foi tudo... Você fez tudo com programação? Não, eu não lembro onde. Há muito tempo. Esse arquivo está parado há muito tempo. Faz muito tempo que eu mexi nele. Eu encontrei uma documentação em algum daqueles arquivos largados na Microsoft em algum canto e eu peguei tudo em inglês, peguei, copiei, colei e fui traduzindo. Nossa, muito legal. Com certeza o pessoal vai adorar se o gato estiver muito feliz e desliberar o arquivo. Até agora ele falou que ia liberar, não sei. Até agora o gato está fazendo suspense. Se todo mundo... Para quem se inscrever no meu canal... Olha lá. Aprendeu rápido esse vídeo. Para quem se inscrever no meu canal, me mandar um oi no Instagram e se inscrever no Instagram... Marcar cinco pessoas. Marcar cinco pessoas. Vamos aprendendo, vamos aprendendo. Pessoal, esse aqui é outro que é... Putz, esse aqui é outro que o pessoal faz cada coisa. Que é o seguinte. Karen, você tem um arquivo contendo... Uma pastinha contendo 30 arquivos. E uma outra pastinha contendo 50 arquivos. Alguém chega para você e fala... Vamos supor que são os arquivos que você já enviou e os arquivos que falta você enviar. Uma com 30 e outra com 50. Alguém chega para você e fala... Karen, manda para mim uma listinha contendo os 30 arquivos que faltou você enviar e os 50 que você já enviou. Como que você faz para mandar essa listinha? Essa é muito fácil. Eu ligo para o Gat. Essa está muito fácil. Muito fácil. Essa daí foi a mais fácil de todas. O que normalmente as pessoas fazem é... Faz um VBA com um FOR para que ele percorra cada arquivo usando o DIR ou usando o FSO. Você está guardando o nome de cada um numa célula, uma rotina. Exatamente. Exatamente. Então, assim, dá certo também. Olha só que difícil que é esse. Você vai abrir a caixinha de nomes. Vai vir e vai escrever. Arquivos. O nome que você quiser dar para esse cara. Tá bom? E a função é arquivos. Abre parênteses. Qual é a referência da pastinha? Fecha parênteses. Tá ok. Aqui na minha pastinha que eu tenho na minha palestra, seguida do Excel são esses três arquivos aqui. Beleza? E eu coloquei o carácter coringa de asterisco depois. Ou seja, pegue tudo que tem lá dentro. Olha lá. Igual. Arquivos. Está pronto. Tudo listado. Só que ele me lista. Na horizontal. Então, eu peço. Vamos supor. Está pronto. Todos aqui. Puta que pariu. Meu Deus. Meu Deus. Espera que eu vou escrever aqui. Gat. Eu chego. Meu Deus do céu. Isso é muito incrível. Isso aqui é legal para caramba. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito a organizar as coisas. Muito. Isso aqui ajuda demais. E assim, você não precisa criar programação para fazer. Está pronto. E desse aqui é pegar só de uma extensão específica. No final das três, você coloca o xlsx. Pronto. Listou só os arquivos de Excel. Nossa. Nossa. Eu vou contratar alguém só para ficar fazendo isso e organizar todos os arquivos que eu tenho em todas as faças da empresa inteira. Só para ter relatórios em Excel de tudo que eu tenho. Controladora, talvez. É, exatamente. E o engraçado é que eu usei isso hoje, tá? E esse negócio do, manda os arquivos que já foram feitos, o que faltam, é real. Realmente hoje, eu tinha alguns arquivos que eu tenho que dar uma auditoria, algumas coisas. Eu também. É, e aconteceu hoje comigo, o cara falou, me manda a relação. Eu falei, putz, relação? Tá bom. Três cliquezinhos, tá lá. E o cara falou, nossa, já tinha anotado? Eu falei, não. Tinha, não. Oi, Stefano. Quando acontece uma live assim, eu tinha que fazer uma cara de que eu já sabia de todas essas dicas, assim, como é que é? Você esqueceu de me instruir essa parte. Ah, na real, né? Mano, eu tô impressionada. Isso foi muito útil. Legal pra caramba esse negócio. Nossa. Pulo do gato. Bora. Bora, bora. Agora você tem dois filhos, já deve estar alguém atrás dele assim, ó. É, não, já o horário da janta. Minha esposa já chegou aqui do lado e falou assim, posso usar um micro-ondas? Eu falei, não. Eu sei como é que é. Eu falei, dá uma segurada aí. Daqui a pouco chega ela de voadora aqui, gente. Vocês vão ver o gato apanhando na live. Então, dando uma sequência rapidinho aqui, são mais algumas brincadeirinhas. Tem muita planilha, eu não vou fazer todas elas. Aí, ó, Karen, vamos para um 2.0 depois. Aceito. Tá aceito. Então, pessoal, é o seguinte... O Fábio Gat, coloca no canal e cria vários conteúdos incríveis, vocês podem seguir ele lá. Pode ser. Tá voltando só a vergonha na cara, né? Eu não vou falar que falta tempo, não é vergonha na cara mesmo. É... Pessoal... Eu te entendo. É foda. Aquele senso de perfeccionismo. Eu vou pegar essas duas colunas aqui e eu vou fazer algumas brincadeirinhas rápidas com vocês aqui usando a tecla F5, tá? Que eu acho bem legal também. E usando o autossoma. Isso aqui também é outro arquivo já batido pelo Benito. Ele fala muito sobre essa questão do autossoma, do F5 e tudo mais. Eu peguei, inclusive, esse exemplo com ele. Eu vou pegar essas duas coluninhas aqui. E eu quero fazer o quê? Eu quero colocar os totais, ó. Vocês vão ver que ele tá com um monte de tranqueira, ó. Espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco. E eu quero colocar os subtotais e depois, lá no final, eu quero colocar o total geral. Beleza? Então, eu vou pegar todas essas duas colunas. O Gilson perguntou se essa é só nos arquivos do 365. Negativo, Gilson. Isso aí é lá do Excel 93, sei lá. É muito antigo, tá? Essa é a lei dos arquivos. Eu vou selecionar essas duas colunas e vou apertar a tecla F5. Por quê? Eu quero que ele pegue dentro dessas colunas somente os números. Tá? Pra que eu possa colocar os totais. Então, F5, especial, somente as constantes que sejam números. Ao fazer isso, de toda essa minha seleção das duas colunas, eu vou pegar só a numérica. E dá OK. Pronto. Tá tudo selecionado nos meus numerozinhos, né? E como um passe de mágica, alt igual ou autossoma, né? Já tá posta, já tá colocada a soma em todo mundo, ó. Separadinho, é isso? Separadinho, ó. Ah, o que ele fez na aula? Ele ensinou autossoma. Eu quero... Ah, autossoma. Eu já sei. Autossoma, vai cagar. Me dá uma mais difícil, não tá muito fácil, né? Tá muito fácil a autossoma. Então, eu quero colocar as somas em negrito, né? Obviamente, tem que destacar do restante, certo? Então, F5, especial. Pega pra mim todas as formas. OK. Tá lá todo mundo selecionadinho, ó. CTRL N, negritou. Incrível. Agora, eu quero fazer o quê? Remover essas linhas em branco. Seleciono todas as colunas. F5, especial. Pega tudo que está em branco. OK. Pronto. Selecionou todas as células em branco aqui no meio. CTRL menos, que é pra excluir. Linha inteira. Tchau. E por fim, pra gente... Esse é o tipo de exercício que muita gente acertaria no final. A maioria ia resolver. E tá tudo bem, cada um resolve de um jeito. Agora, o tempo é quantos cliques você ia levar pra resolver isso. Exato. Esse F5, nossa, ele me ajudou tanto já. Mas tanto. Pra limpeza de banco de dados. Porque a gente sabe que quando a gente exporta dados do sistema, vem pro Excel, vem aquele samba do clolo doido que você fala, meu Deus, por onde eu começo, né? Então, isso aqui me ajuda muito pra fazer aquelas limpezas em bloco, tá? Formatações em bloco e tudo mais. Então, eu vou pegar agora aqui, ó, por exemplo, ó, cidade, e eu quero colocar aqui, ó, subtotal Belo Horizonte, subtotal Blumenau, subtotal Brasília. E tem um negocinho bacana que é o seguinte, se eu pego todas essas células aqui, ó, que estão espalhadas, e escrevo Fábio, e dou CTRL ENTER, ele vai pra todas as selecionadas. Então, o CTRL ENTER replica tudo aquilo que eu fiz em uma célula pra todas as que estiverem selecionadas. Então, olha lá, peguei essa coluna, F5, especial, em branco, e dou OK. Ele pegou todas as células em branco aqui, em branco, em branco aqui. Beleza? Eu vou fazer o quê? Igual, subtotal, espaço, fechei, aspas, a célula de cima. Quando eu der CTRL ENTER, ele vai pegar a célula de cima. Quando eu der CTRL ENTER, ele vai pegar a célula de cima. CTRL ENTER, tá lá. Muito bom. Muito bom. Se eu chego aqui embaixo, agora lá no finalzão, ele me trouxe algumas tranqueiradas, normal, eu limpo, e agora eu coloco total, geral. E agora vem aquela principal de todas, né? O cara vai olhar e falar, nossa, agora tem que sair fazendo o quê? Catando, né? Esse, mais. Esse. E sai catando. Faz um soma C pra pegar se o prefixo for subtotal. Ou agora vocês aprenderam a fazer a soma baseada em se tá negrito ou não. Dá pra fazer um monte de coisa, né? Só que, olha só que difícil que é. Selecionei essas duas células. Autossoma. Tá pronto. Ah, Fábio, ele somou tudo. Negativo. Qual que ele fez? Você fez ALT ENTER? ALT igual. O ALT igual, desculpa. Exatamente. Você chega embaixo de uma célula que tem um total e você dá ALT igual, ele pega os totais. Muito bom. Ele sai catando célula por célula. Eu já fui financeiro de empresa de construção. Eu já trabalhei com orçamento de duas mil linhas. Sair catando subtotal é, assim, serviço que dá pra chorar, né? Porque daí a gente faz oito vezes ele por medo de ter esquecido alguma linha. É, porque depende do projeto, você não vai esquecer de somar oito. São oito milhões, né? Exatamente. Aquele monte de linha. E aí você sai catando tudo. Não é que chega no final e você fala, nossa, será que eu esqueci alguma? Aí você faz. Aí você vai e faz de novo, pra ter certeza. Aí você faz de novo, pra ter certeza da certeza, né? Porque se esquecer uma linha de total, fica maravilha. Olha lá. Muito legal. Muito bom. Nossa. Esse exercício é o mais tapar na cara. Não sei se tem algum que você considera, mas esse é o mais tapar na cara. Porque se você pegar uma pessoa normal, que não saiba desses atalhos, ela vai fazer igualzinho. Sim. Mas quanto tempo ela vai levar pra fazer? Você mostrou o tique, tique, tique de impressionar o cara do TI. Sabe aquela parte que foi aí? É. Ah, não. Junta tudo, dá um hot-gota pronto, gente. Então, assim, é bem legal. É aquele recursinho lá que todo mundo fala, né? Autossoma, eu sei. Dá pra fazer coisa, dá pra brincar aqui dentro, dá pra fazer automédia, dá pra fazer um monte de brincadeirinha ali naquele cara, né? Então, se até com autossoma dá pra fazer muita coisa, imagina assim o que dá pra fazer com funções avançadas, tá, gente? Então, é só pra abrir a cabeça. Não, com certeza, imagina isso. Imagina se a gente tá brincando com um recurso simples. Sim. Ó, eu voto pelo seu casamento. Eu voto em você passar essa daí. Vou pegar essa como última. Essa daqui? É. Então tá, então peraí que eu vou pegar. Um beijo pra sua esposa, viu? Então eu vou pegar as últimas. A que você considerar a mais legal pra fechar. Vou pegar essas últimas duas. Essa porque é só um clique. E essa aqui pra fechar. Tá bom. Combinado? Combinado. Beleza. Essa daqui é uma planilha que, como vocês podem ver, não tem nada pra ver aqui. Beleza? Maravilha. O que eu quero fazer? Eu quero ocultar essa tranqueira. Sabe aquela sua planilha que você não quer que ninguém veja? Então isso aqui é uma diquinha pra quem não conhece muito a área de programação e ajuda bastante isso, tá? Você quer ocultar essa planilha e não quer que ninguém veja. Você vai e oculta. Só que nada impede alguém vir e ir exibir. Certo? Legal. Então se você selecionar essa planilha e falar assim, não quero que ninguém veja ela, você pode ir na sua guia desenvolvedor. Se você não sabe como habilitar, vai atrás. Tem muitas formas da gente fazer isso, tá bom? Desenvolvedor. E clica em propriedades. Quando você clica em propriedades, vem várias brincadeirinhas aqui. Uma delas é bem legal, que é o seguinte, ó. Scroll area. Você pode colocar A1. Enter. Pronto. Isso aqui é melhor até do que proteger a planilha. O cara não consegue clicar em lugar nenhum, nem arrastar. Ele não consegue nem arrastar, ó. O rolinho do mouse. Que a gente é malvado aqui. Que a gente se mata pra fazer um negócio perfeito e vem alguém pra estragar. Então essa dica é muito legal. Exatamente. O cara não consegue nem rolar. Ah, então pra quem monta dashboard, às vezes é legal pro cara não fazer aquele rolinho, né? Porque o conceito de dashboard é tudo numa página, né? Então, scroll area, tá lá. E o visible, eu posso chegar aqui, ó. Very hidden. Que eu acho brilhante o nome que o cara deu, né? Tipo, visível, escondido e muito escondido, né? Eu acho brilhante o nome que o cara deu aqui. Eu acho que os caras estavam com um monte de ideias de nomes mirabolantes. E o cara falou, não, põe muito escondido. Põe escondido pra caramba aí. É tudo certo. E o cara não vai conseguir reexibir esse negócio, né? Aí você fala, Fábio do céu, mas e como eu reexibo, né? Aí você fala, vai no desenvolvedor, vai no visual basic e tá lá, ó. Não faço nem ideia o nome que eu tinha colocado nessa tranqueira. Ai, Jesus amado. Tá, beleza. Aqui, ó. Ocutar essa planilha. Selecionou ela, pede pra exibir janela de propriedades. E fala aqui, ó. Visível. Tá lindo. Beleza. Tá bom? Então, nada pra ver aqui. É isso aí. E pra gente finalizar com chave de ouro, gente, principalmente o pessoal da Karen gosta bastante de parte de formatação, essas dicas de como formatar, como deixar elegante sua planilha. Eu, pessoalmente, odeio esse recurso. Aqui agora, que eu vou mostrar. Mas muita gente usa. Então, eu acho bacana. Já que vai usar, vamos usar bonitinho, né? Que chamam-se comentários. Ou antigos comentários. Hoje são as anotações, né? Na célula. Que é aquela que você passa o mouse em cima. Parece essa coisa aqui. Karen, você gosta disso? Não. Isso aqui é fio. Mas o que você falou. Eu já precisei usar contra a minha vontade em projeto. Porque as pessoas estavam mega acostumadas. E falaram, não. Que botão? Que aperta? Nada. Eu só quero que você ponha no comentário. Só quero deixar bonitinho o comentário lá. Cara, eu acho o seguinte. Você tem 17 bilhões de células em uma planilha. Você pode colocar infinitas planilhas no seu arquivo. Você não conseguiu socar esse comentário em lugar nenhum. Você tem que colocar no meu lugar que já tem informação, sabe? Deve ter um jeito melhor, né? Mas tudo bem. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas tudo bem. Vamos usar. Já que vamos usar, vamos dar uma embelezada neles. Pessoal, quando você está mexendo no seu comentário, Você vê que não tem muito o que fazer nele. Ele é só esse negocinho. Mas se você vem na parte mais periférica dele E dá um cliquezinho com o botão direito Ele aparece algumas opções. Legal que você consegue mudar a cor, mudar a fonte Mexer algumas coisinhas ali dentro que já ajudam. Só que ele sempre fica nesse formatão quadrado. Né? Esse quadradão, esse retangulão ali Vai ficar desse jeito. Dá pra melhorar ele. Que é o seguinte. Se eu pego e insiro uma forma, por exemplo, aqui na minha planilha Ele abre uma guia nova chamada Formatar ou formato de forma, né? Dependendo da versão que você tiver E aqui dentro do formato Tem um botãozinho chamado Alterar forma Que você muda esse retângulo que eu coloquei Por qualquer outra coisa Por um sorrisinho feliz. Certo? Certo. Se eu clico no meu comentário Essa guia nova não aparece. Ou seja, esse alterar forma Que só aparece no formatar Não está visível. Logo, basta eu vir aqui na minha barrinha de ferramentas De acesso rápido Que aqui eu posso colocar o botão que eu quiser E vir aqui em mais comandos. Aqui em mais comandos eu venho em todos os comandos E procuro pelo alterar forma. Olha lá ele. E adiciono. Ao fazer isso Agora eu tenho esse meu botão habilitado. Se eu clico no meu objeto Olha ele lá. Se eu clico no meu comentário Não habilita ainda. Mas se eu vier na parte periférica Do meu comentário E dar um clique Tadã! Habilitou. Agora eu posso Alterar meu comentáriozinho Para deixar ele bonitinho. Não acredito nisso. Olha lá um balão de pensamento Já que vai ficar feio Seja feio Com estilo Já que é feio Seja estiloso Essa foi uma ótima ideia E olha lá Fechando aqui com chave de ouro Para os comentários Agora eu quero saber Tudo que tem de comentário Nessa planilha Poxa Fica esses comentários aqui Tudo Eu não faço ideia Da quantidade de coisas que tem Então tem várias informações Que são relevantes É só passar a voz Em cima de todos E lendo E escrever no papel Por que não? No caderninho Para isso No caderninho Por que não? E daí Eu tenho como chegar E fazer por exemplo O seguinte Só para começar Eu vou vir aqui em exibir E vou pedir para Exibir não Revisão, perdão E aqui em anotações Eu vou pedir para mostrar Todas as anotações E olha lá Já deixei todas elas visíveis Beleza? Certo E agora eu vou configurar Minha impressão Para que agora Na impressão Apareçam esses comentários Olha lá Layout da página Eu venho aqui na configuração Da página Nesse botãozinho minúsculo Uma Uma eu sabia Ah Eu estava preocupado No fechamento Aqui na planilha O que eu faço? Vem aqui E estava nenhum Como padrão Eu venho Aqui no comentários E anotações Eu falo para ele Mostra para mim No final da planilha Essa é uma opção Ou mostra para mim Como está exibido Na planilha Para que esse cara Possa ser mostrado Como exibido Na planilha Você primeiro tem que ter feito Esse negócio de aparecer Os comentários Senão ele não vai dar nada Tá? Ou eu deixo no final da planilha Se eu deixar como exibido Olha como aparece Como exibido Como exibido E a outra opção É no final da planilha Visualizar a impressão Ué Nada Tudo bem Vai para a próxima página Mostra a célula Mostra quem foi Porque ele não é bagunçado Não vai jogar um monte de coisa escrita Isso E assim Eu não me recordo agora a versão Se não me engano A partir da 2013 Benito que me falou isso ontem Eu não me recordo agora Mas se eu não me engano Na versão 2013 Que ele começou a mostrar A célula também Antes era só o comentário jogado Ele decidiu ficar descobrindo Onde que ele estava Agora ele fala A célula que está E qual é o comentário Ele traz um relatório Legal também É tipo assim É infinito Né cara É infinito Porque você acha Que nem comentário O que tem para explicar De comentário Gente Botão direito Comentário É isso E soma É um botão que soma Fim Exato É um botão que soma Não tem o que fazer E assim O engraçado de novo A maioria desses recursos Foram descobertos Por usuários como a gente E compartilhados em comunidades Se ficassem retidos com a pessoa Ele ia ser o fodão Que guardou para ele Não resultou em nada Então compartilhem conhecimento Busquem novidades E sejam criativos E eu sempre falo essa frase E eu repito Não existe criatividade Sem conhecimento Se você não estuda O máximo que você vai ser Vai ser um cara Criativo para recurso Você vai reinventar a roda Então quando você começa A ter mais noções Do que é possível ser feito Conhece mais funções Mais funcionalidades Você começa a se tornar Um cara criativo Você fala E se eu juntar essa função Com essa? O que que dá? Ou você vai montando Coisa nova Então sem conhecimento Não tem criatividade E é isso aí E compartilhamento Não vale de nada E sem compartilhamento Seu conhecimento Não vale nada Nada, nada, nada Eu compartilho o meu Você compartilha, Gat? Hashtag eu compartilho Eu compartilho Ó Eu perguntei Mas o pessoal já tinha colocado aqui Eu pirei Eu mandei em vários grupos Tipo Vem pra live agora Não sei o que Eu tô muito feliz Ó o do Eduardo falou Cara, que conteúdo dessa live Muito conhecimento Tem uma hora e meia A Shirley Leide falou Sem palavras Não tem como descrever O que eu tô sentindo Nesse momento Eu tô que nem você Shirley Leide O Marcos Tô passado Tá passado A Rita achou fantástico O Juliano Foi sensacional Top demais Sensacional É muito legal isso A gente ter o reconhecimento De outras pessoas Ó, aplicado do dia a dia Tudo que você falou Dá pra aplicar Tô de cara De novo Ó, é o sentimento De todo mundo Vou assistir essa live Mas umas 10 vezes Tem muita coisa Que vai me ajudar Porque a gente não consegue Decorar, né Que nem sem palestra De novidade de ferramentas Você sai de lá E fala Meu Deus Qual que era a primeira mesmo? Esqueci Não, mas o legal é o seguinte Vai ficar gravada a live, né Revisitem Tentem fazer E assim Aqueles que pediram O arquivo Fica a minha dica Pra vocês Não, pera, pera Aqueles que pediram O arquivo No marketing Tá pedindo uma pausa Pra falar sobre isso Porque eu não sei Porque ele inventa na hora As coisas Não, deixa o Gart Te dar a dica Aí depois Deixar Vai Primeira coisa O que o Stefano falar Tá falado Sem a bola Segunda coisa Minha dica Pra vocês Não se atentem Ao arquivo O arquivo é irrelevante O que importa Se for uns exemplos dados Com uma planilha aí em branco Você consegue recriar Tudo que eu fiz De forma bem simples Lá não tem base de dados Lá não tem Coisas muito complexas Tudo eu fiz Basicão Que é pra qualquer um Poder replicar Tá bom Dava pra eu fazer Essa live inteira Criando o arquivo Enquanto eu conversava Com vocês Tá bom Eu só deixei ele Pré pronto Pra simplificar Mas dava pra vocês Fazerem tranquilamente Também Porque tem muitas As planilhas Que a gente vai ver Que o Stefano vai contar aí Você vai abrir Vai ter uma soma Né? E aí você vai ter que ver Junto com a live Mas o povo gosta De fazer junto De ter um material O povo adora o material Eu vejo assim É engraçado Às vezes Não tem nada demais Na planilha Você abre Faz lá alguma função Uma forma O pessoal Nossa eu quero Eu quero Eu quero Eu acho Aquela sensação De tipo Trocar camisa Com o jogador Colocar a mão Do que a pessoa Tava fazendo Pode ser Ou de ter o gabarito Do lado Tem um caderninho Pra você estudar Eu acho que é mais psicológico Eu também gosto De estudar com arquivo A gente tá falando aqui Eu, você e o gato A gente não sabe Se o pessoal quer A planilha Eu acho Que o pessoal Diga colocar Eu quero Só pra gente saber Se eles querem Às vezes a gente tá falando Ah, porque vai mandar Vai mandar Às vezes é só a gente Que ficou assim Três pessoas Quatro pessoas É mesmo, né Querido Vamos ver Deixa o pessoal responder Não, não, não Não queria mesmo Pra que você já tenha Uma ideia E aí pra gente disponibilizar Pra ser legal Pra todo mundo Eduardo Tavares Fui aluno do GAT Em 2014 Você tem que lembrar, GAT Ah, claro O Eduardo Onde que foi, cara Me ajuda aí Me ajuda a te ajudar Manda um beijo pro Eduardo Tá ótimo já Valeu, Eduardo Quando eu encontro Com a pessoa na rua Eu sou ótima Fisionomista Mas a pessoa Me mandou no Instagram Fiz um curso com você Em 2008 Eu falo Jura, amigo Aí a pessoa Conta uma história E vai desenterrando Uma história Ó Tá rolando 2014 Eu estava começando O meu mundo De consultor Ah, na Jumil Olha lá Que maravilha, cara Ó Ó o spoiler Vai ter outra turma Na Jumil Agora esse ano Provavelmente No mês que vem Viu E agora Saiba que GAT É uma estrela Da internet Aproveita Quando ele for de novo Lá pegar autógrafo Tirar foto Fazer certo Praticamente Ó Stefano Rolou Eu quero O povo quer Rolou Então é o seguinte É o seguinte GAT Aqui tem que ter Aquela interação Da galera Né Nós estamos Com 180 pessoas Se a gente chegar Em 50 ações Das que eu vou Instruir o pessoal Agora Ou seja Menos do que um terço Não, 50 é justíssimo É menos do que um terço Justo Ou seja Agora a gente já vê Se o pessoal quer mesmo Como que vai funcionar A gente fez Um story Sobre essa live E eu vou compartilhar Aqui pro pessoal ver Ah, eu ia perguntar Se você tem que fazer Alguma coisa Não, né? Não Tá, Stefano Vai decidir Vocês vão ver na minha tela? Sim Ó, o que o pessoal Tem que fazer O pessoal vai ter que Acessar aqui o Instagram Arroba Karen Abessia Eu vou até colocar A instrução aqui Tá, tá, tá Vai acessar o Instagram Arroba Karen Abessia E aí você vai Assistir aqui Os stories Pra achar o story Da live Karen Abessia E Fabi Gatti Então você vai clicar Aqui na fotinha Da Karen Aí você vai passar Aqui, ó São poucos, né? Tem só uns Oito ou nove Aí você vai chegar Até esse último aqui Que é o story Dessa live E aqui embaixo Tem um responder Bem embaixo Bem embaixo Responder para Karen Abessia Não, dá pra ver Porque você tá com Acesso do Instagram Bem em cima Ah, desculpa aí, hein? Valeu Pronto, pronto Dá, dá Agora dá Ó, o pessoal vai clicar Aqui no responder Karen Abessia E vai mandar um foguinho Beleza? Mandou um foguinho Beleza Quando a gente receber 50 foguinhos A gente vai liberar O arquivo lá No grupo do Telegram E tem prazo Ou é até mês que vem Isso aí? Ah, agora são Nove e quarenta e dois Até as nove e cinquenta Oito minutinhos O pessoal vai entrar lá Roubar a Karen Abessia E responder o foguinho Ó, eu não minto Eu sou mãe Mães não mentem Então, se até as nove e cinquenta Eu receber cinquenta foguinhos A gente libera esse arquivo do Gat Não, porque é o seguinte, né, Gat Se a galera Não tem problema nenhum, né Às vezes o pessoal não tá afim assim É Pode ser que o pessoal não mande Se não mandar A gente vai entender que não tá afim Aí não vale a pena mandar Agora Normalmente a gente bate meta, hein? Normalmente a gente bate meta Quando a gente chega na meta O que a gente faz? Ai, a gente dobrar a meta Brincadeira Não, não é brincadeira, não A gente recebe geralmente o dobro dessa meta A gente não precisa dobrar Mas eu sou o mínimo De reciprocidade de vocês Sabe por quê? Porque, gente Porra, vocês sabem quanto que custaria uma palestra dessa? Vocês não têm ideia Não têm ideia quanto que a pessoa Parar a vida dela Pra vir aqui dar uma aula De graça pra ajudar mais pessoas Eu gosto de ajudar? Gato Gato, gosta de ajudar? Gato Mas tem que ser Mão dupla Eu ajudo você O Gato também ajuda E vocês ajudam a gente Por que eu falo ajudar? Porque nas redes sociais O jogo é Você é mais relevante Conforme você tem curtida Comentário E assim você vai aparecer Pra mais pessoas Isso vale pro canal do Gato Pro meu canal Então eu voto nisso Até 9h50 Vai rolar Já foi uma metade da meta Caramba 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 É rápido que o sol, hein? É, acho que não tá rolando essa parte de mostrar Porque tem muito Mas enfim Ó, já tem Ó, já tem Marcos já mandou A Rita já mandou O Pedro já mandou O pessoal tá mandando O número tá subindo E a gente tem 6 minutos Pra gente aproveitar Pra quem tiver alguma dúvida aí Ó, já mandei Bora galera Foguinho enviado Se o pessoal quiser Fazer alguma pergunta Aproveitar aqui A presença do Gato Aproveita o Gato Aproveita Gasto homem Enquanto eles não mandam as perguntas E fazem a ação É pra receber o arquivo Fala aí Abre o coração, Gato Pessoal Assim, de verdade Eu só queria agradecer mesmo Reforço a gratidão aí Pra Karen Pelo convite É Acho maravilhoso isso aqui O engajamento As pessoas O pessoal participando Eu acho sempre tudo isso aqui Muito legal Então obrigado a todos Que ficaram aqui até o fim Nós estamos ainda com 160 pessoas Quase 10 horas da noite Não é fácil Então Muito obrigado mesmo Beleza? Parabéns Ali, ó Meu anjo da guarda Obrigado, anjo da guarda Fala agora que você me ama, por favor Senão eu tô com medo de atravessar a rua Porque, mano Se o anjo da guarda não te amar Você tá muito ferrado Muito ferrado, cara Se nem ele me tá me ajudando Repete seu canal aí Seu arroba Pessoal Instagram E YouTube Pulodogate Beleza? Com dois T's Igual tá meu nomezinho aí no chat Ah, o pessoal Até pinaram aí Meu comentário Só seguir aí, tá? Eu pretendo voltar com lives O quanto antes Com vídeos e tudo mais, né, gente? Eu não estou tão engajado assim Preciso compartilhar mais coisas Gat, eu super te entendo Se não fosse uma mozão Nada disso aconteceria Porque eu sou Criteriosa Virginiana Perfeccionista E meu Deus O vídeo tem que estar totalmente perfeito Conteúdo Se não fosse equipe pra empurrar aqui As coisas não andavam Então, trabalhando Eu sei que você tem o seu trabalho Principal Trabalho é só da aula, né? É, trabalho é só da aula Eu só não trabalho não trabalho não Projeto, dar aula É tudo Eu sei que A dificuldade que existe Em fazer um projeto De compartilhar conhecimento Não é falta de vontade E eu sei Justamente porque Toda vez que você vem pra cá Alguém convida você Você participa de evento gratuito, né? Claro Claro Eu acho que é o mínimo Que a gente consegue fazer Eu costumo brincar Que eu tenho muita sorte, né? Eu E antes que alguém fale Ah, a sorte não existe Existe sim A sorte existe Graças a Deus Ela existe E sempre apareceu pra mim A diferença é que Quando ela aparece Você tem que estar disposto A abraçar ela Com todas as forças Mas Nessa minha caminhada Eu me deparei Com muita gente foda E todo mundo Sempre me ajudou Então eu acho Que é o mínimo Que a gente pode fazer É devolver E não é devolver Pra quem ajudou É devolver pro mundo Que daí é a onda do bem A gente vai fazendo O bem pro próximo Que faz o bem pro próximo E isso aí naturalmente acontece E volta Essa lei de De reciprocidade A lei do retorno Pode acreditar em qualquer coisa Todas elas vão ter Essa de paz Pro outro Que você vai receber Quanto mais a gente planta Mais a gente colhe É isso aí, cara É isso aí, cara O Stéfono O Stéfono tá voando No coach ali Caraca, sacanagem Sacanagem Ó, só pra lembrar o pessoal A gente tem mais Três minutos E a gente tem Trinta e Deixa eu ver quantos Ó, a gente tem Três minutinhos, galera Bora, bora Atualiza Não vai rolar Não vai rolar aqui Falta 19, hein Será? Não vai rolar aqui Falta 19 Falta 19 Deixa eu clicar também Deixa eu clicar Porque eu quero ajudar Vai Deixa eu ver Pra quem ainda não entendeu Acesse a lá Arroba Carinha Bécia No Instagram Você vai visualizar os stories O último story É sobre essa live É uma arte Com o Fábio Gatti A Carinha Bécia E você vai nos responder Com um foguinho Você vai responder Esse story, beleza? Responde lá Que a gente vai tendo Os 50 A gente vai liberar Esse arquivo Na faixa, hein Olha só que bacana É isso Bom, daqui a pouco Tá batendo o nosso tempo Deixa eu ver Steph, você coloca o comentário aí? Tô colocando os comentários Do pessoal agradecendo Aqui a live Foi sensacional Sensacional Eu adorei Eu adorei muito E é o que falei A gente tava fazendo A lista E eu falei pra A Jéssica Que trabalha com a gente Dois minutos, galera Falei, chama aí Jéssica Essas pessoas Mas pode chamar A gente repetida Alguma sim Alguma você repete Todo evento Que a gente tiver A gente chama algumas E o Gatti Tá nessa lista Com certeza É o que eu falei Mas não é inscrito Não é canal É tipo A boa vontade De compartilhar conhecimento Sem preguiça E com qualidade Sabe? Tipo, não Tem gente Que eu já vi Eventos Você fala assim Mano, o cara tem medo De dar o conteúdo E tem medo De contar o segredo Que ele retém Sabe? Tem gente Ainda pensa assim E quem é professor De verdade Tá na veia Sabe que não é Assim que funciona Vai levar pra cova O conhecimento Infelizmente Então Vamos lá Vamos lá E é isso Vamos lá Vamos reduzir a meta Pra 40 Eu tô disposto A dar o arquivo Eu não trabalho Com redução de meta Não Você não trabalha Com redução de meta Gente Eu tô preocupado Falta 10 Falta 10 Então pronto Tem 140 pessoas Nessa live Se não tem 10 Cabeças O gato 10 Que não vai mandar O foguinho lá Pô Aí o pessoal Não tá afim Tá sacanagem Falta 10 Tô vendo Tá chegando Tá chegando Falta 10 Mas eu não vou Segurar o gato não Eu tô ficando Com dó Dos filhos do gato Já era A gente divulga Daqui a pouco No story Se bateu Se não bateu Ó Fechado Ih Falta um Falta um Falta um Eu ia falar Que tem um monte de gente Que não entendeu E mandou pra mim No particular Se eu sou mais Essas pessoas Foguinho do meu particular Bateu Então tá Aqui no nosso Falta um Deixa eu ver se foi Aqui foi Agora deu certinho Foi Tem muita gente Que a gente acha Que o Instagram É uma ferramenta Que todo mundo sabe usar Com as ferramentas Corretas Mas não As pessoas ainda não sabem Então elas me mandam No inbox Um foguinho Um monte de gente Mandando É que eu não posso Mostrar no inbox Aqui Mas então É isso É isso Deu certo Gatti Obrigada Gente Obrigada aí Pela Pelo esse ganha-ganha Todo mundo fica feliz Um compartilha aqui E outro compartilha o conteúdo Gatti Despeça-se do povo Obrigada mesmo De coração Eu adorei essa live Obrigada por largar Sua família Pra disponibilizar Seu tempo pra gente Obrigada mesmo Tamo junto Obrigado mesmo E é isso Só despedir e agradecer Tamo junto Sempre que precisar Só chamar Valeu pra todo mundo Que ficou até o fim Pessoal Boa noite Segue lá no fundo do gato Gente Obrigada Beijão Tchau Tchau